Introdução Provavelmente, o que mais o atraiu para este livro foi a vontade de saber quando alguém está lhe dizendo a verdade ou não. Ou então o fato de já ter sido enganado antes e querer se precaver contra enganações no futuro. Em ambos os casos, este livro o ajudará. Quando comecei a pesquisar sobre a detecção da mentira, anos atrás, vi que havia muitos trabalhos acadêmicos e livros didáticos de alto nível sobre o assunto, mas não um guia confiável e de fácil leitura que transmitisse conhecimentos e ensinasse habilidades que pudessem ser postas em prática. Então decidi escrever um. Se você quer ter uma vantagem psicológica ao fechar um negócio, tentar obter determinado resultado, interagir com outras pessoas ou até mesmo fazer uma compra, este livro é para você. A detecção da mentira não precisa necessariamente ser uma prática sinistra. Você verá que o livro traz alguns exercícios divertidos e interessantes. Desafie seus amigos e familiares. Será que eles conseguem mentir para você? Além de ter mais de 20 anos de experiência em criminologia e pesquisas sobre fraude e detecção de fraude em operações secretas, passei centenas de horas analisando a teoria de alguns dos maiores especialistas no assunto em todo o mundo. Graças à combinação de conhecimento teórico e experiência prática, Pude compilar todas as informações pertinentes num livro bastante prático que em pouco tempo ajudará a se tornar um verdadeiro detector de mentiras. Estudos revelaram que, com treinamento e prática, a maioria das pessoas consegue aprender rapidamente a detectar mentiras. Este livro fará isso por você. Se seu tempo é curto e você quer começar a praticar logo, pode pular a primeira parte, o que é a mentira, e passar diretamente para a segunda parte, como detectar mentiras, a sessão prática. Caso decida começar pela sessão prática, recomendo que, enquanto prática o que leu na segunda parte, reserve um tempo para ler a primeira parte, para que possa adquirir um conhecimento mais profundo da mentira. Saber distinguir quando uma pessoa está dizendo a verdade ou mentindo para você é vital para o século XXI. Seja qual for sua idade, sexo ou formação, este livro lhe dará as ferramentas necessárias para você se tornar um bom detector de mentiras humano. Boa caçada! Primeira parte. O que é a mentira? A natureza da mentira. Insinceridade, lorota, conversa fiada, falsidade, mentira deslavada, invencionice, Já ouvi até mesmo um candidato à presidência dos Estados Unidos dizer educadamente que havia se expressado mal, talvez fosse uma mentira. Não importa o nome que lhe damos ou o contexto em que ela ocorre, todos nós temos a nossa opinião pessoal sobre o que é a mentira, e existe um grande número de descrições do ato de mentir. A meu ver, mentir é um ato físico, uma afirmação verbal ou omissão com o objetivo de esconder a verdade. Por exemplo, uma pessoa pode mentir fisicamente, como no caso dos furtos em lojas, em que ela passa a impressão física de cliente honesto para a segurança do estabelecimento enquanto, disfarçadamente, subtrai mercadorias das prateleiras. Verbalmente, uma pessoa pode tentar enganar outra ao dizer ou não dizer determinadas palavras. Em ambos os exemplos, o objetivo é ocultar a verdade. Quase todo mundo admitiria que mentir é um ato de desonestidade, e é essa conotação negativa que leva a maioria das pessoas, quando perguntadas, a dizer que raramente mentem. Na maioria dos casos, isso não é verdade. Existem muitos estudos independentes sobre a frequência da mentira na sociedade. Alguns deles revelaram que mentimos apenas duas vezes por dia, só 730 vezes por ano, enquanto pesquisas mais recentes mostram que uma pessoa normalmente três vezes a cada 10 minutos de conversa. Dois, um estudo realizado por Robert Feldman na Universidade de Massachusetts chegou a um meio termo, ao constatar que 60% dos entrevistados mentiam pelo menos uma vez a cada 10 minutos de conversa. Três, para a maioria das pessoas, essa estatística é surpreendente, quase inacreditável. Isso é compreensível, considerando-se que uma das maiores ofensas que existem é ser chamado de mentiroso. No entanto, esses estudos realizados com vários grupos sociais e diversas culturas revelaram que, embora a frequência possa diferir de um estudo para outro, a mentira é uma prática universal e cotidiana. Quando ouvem essa afirmação pela primeira vez, as pessoas discordam, admitam que, a princípio, parece chocante. A única maneira de entender essa estatística e aceitar o fato de que mentir faz parte da interação humana é compreender a exata natureza da mentira. Dessa forma, quando você perceber que alguém mentiu, será capaz de imaginar o que levou essa pessoa a agir dessa maneira. De modo geral, a mentira pode ser dividida em duas categorias, mentir em benefício próprio e mentir em benefício de outros. O objetivo da mentira em benefício próprio é ajudar quem conta a mentira, enquanto o objetivo da mentira em benefício de outros é ajudar outras pessoas. Vamos analisar primeiro as mentiras em benefício de outros, uma vez que elas costumam ser inócuas e raramente causam mágoa ou representam uma ameaça. Em contrapartida, as mentiras em benefício próprio podem ser bastante prejudiciais. Por esse motivo, depois de uma breve análise sobre a natureza das mentiras em benefício de outros, o restante do livro examinará em detalhes as mentiras em benefício próprio e como detectá-las, mentiras em benefício de outros. Essas mentiras, como o próprio nome indica, são focadas em outras pessoas. Geralmente são bem intencionadas, e na maioria dos casos, se a verdade for descoberta não causará grande mágoa. Às vezes são chamadas de mentirinhas bobas ou sociais, e seu objetivo é, de alguma maneira, favorecer ou proteger outras pessoas. Por exemplo, você encontra um amigo que não via há anos e diz você não mudou quase nada desde a última vez que nos vimos, quando, na verdade, ele está muito mais gordo, com mais cabelos brancos e bem mais envelhecido do que você esperava. No entanto, ele é um amigo querido e você fica feliz em revê-lo. Então, por que deveria estragar tudo fazendo observações francas do tipo, nossa, como você engordou, seu cabelo está bem grisalho e mais ralo e, cara, você envelheceu bastante. Mesmo assim, fico feliz em revê-lo. Se fizer isso, pode ser que não o veja nunca mais, nem sempre esperamos ou queremos ouvir a verdade. Da mesma forma, um amigo ou colega esteve muito doente e você fica impressionado ao ver o quanto ele está magro e pálido. Apesar disso, sente que ele precisa de umas palavras de ânimo e mente, dizendo que ele está com ótima aparência. Esses são dois exemplos de mentira, porém ditas por uma boa causa. Outros exemplos são o de um pai que finge ter ficado muito feliz com o par de meias que ganhou outra vez no dia dos pais e da mãe que agradece a filhinha de quatro anos pelo delicioso sanduíche de mel e sardinha que ela lhe preparou para o almoço. Eis alguns exemplos de perguntas que podem evocar automaticamente uma mentira em benefício do outro, ou seja, de quem perguntou. Item dessa roupa me deixa muito bunduda? Item você gosta do meu sapato novo? Item você acha que eu engordei? As mentiras em benefício de outros são ditas automaticamente em resposta às perguntas mais frequentes, do tipo como vai, como tem passado, como vai a família. Em quase todas as ocasiões, a resposta é uma mentira automática e positiva, bem, obrigado. Tudo bem. Beleza. A menos que seja uma verificação do serviço de assistência social, quem pergunta não espera nem que a receber uma resposta completa, detalhada e precisa. Pense na seguinte situação, dois colegas de trabalho se encontram na entrada do escritório. Um deles diz ao outro, Oi, como tem passado? Como vai a família? Imagine uma resposta totalmente honesta, tudo bem, embora esteja com um pouco de dor de cabeça e esse sapato esteja me matando. Estou preocupado com a discussão que tive com minha mulher esta manhã, parece que estamos nos distanciando ultimamente. Peter está indo bem na escola, mas ele nunca arruma seu quarto e isso me deixa muito chateado. Obviamente essa pergunta foi feita por educação, para demonstrar interesse pelo colega, mas não interesse suficiente para ouvir todos os pormenores. Além disso, o colega nem ia querer entrar em todos esses detalhes por uma questão de privacidade, e também para não amolar o outro com seus problemas. Esse tipo de pergunta é comum na maioria das culturas e costuma ser respondida da mesma maneira positiva e automática. Nem sempre as mentiras em benefício de outros precisam ser superficiais ou simplesmente de acordo com a etiqueta social, tampouco ocorrem só entre amigos ou colegas. Elas também podem ser mais significativas e ocorrer entre completos estranhos, às vezes necessariamente. Por exemplo, analise a seguinte situação, uma pessoa testemunha uma mulher aflita sair de casa e se esconder do marido enfurecido na casa da vizinha. Se essa testemunha for questionada pelo marido, seria razoável esperar que ela mentisse para proteger a mulher, como, por exemplo, acho que ela fugiu, e indicar a direção errada, ou então dizer que não viu nada. Mesmo que a testemunha não conheça nenhuma das partes envolvidas, isso não altera o princípio da mentira em benefício de outros, uma mentira dita para o bem de outra pessoa ou com a finalidade de protegê-la, nesse caso, a esposa. A sociedade aceita esse tipo de mentira como parte da interação normal entre os seres humanos. Essa categoria de mentira é o lubrificante que faz girar suavemente as engrenagens da interação social, evitando qualquer atrito desnecessário. Apesar da sua boa intenção, ainda assim é uma mentira, pois seu objetivo é ocultar a verdade de outra pessoa. No entanto, é muito difícil criticar alguém que age dessa maneira. Na verdade, espera-se que a maior parte da sociedade faça isso. Reflita por um momento a respeito da estatística mencionada anteriormente sobre a grande frequência da mentira. Você ainda se surpreende com o fato de que a cada 10 minutos de conversa seja dita uma mentira? Se quiser testar essa estatística, sugiro que mantenha um diário de mentiras durante uma semana, tomando nota de todas as vezes que contar uma mentira, mesmo que seja uma mentirinha boba. Se você for totalmente honesto, ficará surpreso com a frequência com que mente, e também com o quanto é necessário mentir. Se, ainda assim, você não ficar convencido, tente não mentir durante uma semana inteirinha. É dificílimo, e provavelmente você ofenderá algumas pessoas ao dizer sempre a verdade. Espero que esta sessão tenha lhe ajudado a entender por que a frequência da mentira é tão elevada e também que nem sempre mentir é um ato condenável, principalmente quando se trata de uma mentira em benefício de outros. A próxima categoria de mentira, no entanto, pode ser muito mais danosa, mentiras em benefício próprio. Ao contrário das mentiras em benefício de outros, o objetivo das mentiras em benefício próprio é favorecer ou proteger a pessoa que conta a mentira. Estudos revelaram que 50% das mentiras encaixam-se nessa categoria. 4. Existem 4 motivações que levam uma pessoa a contar uma mentira em benefício próprio. Item evitar constrangimento. Item causar boa impressão. Item obter vantagem. Item evitar punição. 5. Para que você possa reconhecer facilmente cada uma dessas motivações quando deparar com elas, apresentamos aqui alguns exemplos. Para evitar constrangimento. Esta é a motivação mais inofensiva para alguém contar uma mentira em benefício próprio. Por exemplo, Item inventar uma desculpa para não ir tomar um drink com alguém, quando a verdadeira razão é simplesmente falta de dinheiro. Item depois de passar o sábado e o domingo solitário. Dizer que o final de semana foi ótimo, para evitar qualquer tipo de constrangimento por não ter companhia. Item começar a usar transporte público para ir ao trabalho enquanto seu carro está na oficina, em vez de confessar que bateu o carro. Dizer que está fazendo isso porque é difícil encontrar estacionamento na cidade. Como você pode ver nesses exemplos, a natureza dessa motivação para contar uma mentira em benefício próprio é compreensível. Embora às vezes seja mal compreendida, raramente esse tipo de mentira magoa ou prejudica alguém, para causar boa impressão. Uma razão muito frequente da mentira em benefício próprio é o desejo de causar boa impressão, e a mais comum delas. O fator motivador costuma ser insegurança, que faz com que a pessoa sinta necessidade de passar uma impressão melhor do que passaria com a verdadeira situação. Essa categoria tem vários graus, desde um leve exagero até uma completa invenção. Na maioria das vezes, as pessoas enfeitam a verdade com algumas informações falsas. Menos frequente, porém mais danosa, é a mentira em que a pessoa inventa algum fato com o único propósito de impressionar o outro. Esse motivo pode estar presente em situações como o começo de um namoro ou no caso de competição entre duas ou mais pessoas, bem como entre irmãos adultos numa reunião familiar ou ex-colegas de escola no encontro de turma. Aqui estão alguns exemplos. Item exagerar o valor da sua renda mensal. Item fingir conhecer celebridades ou figuras importantes da sociedade, citar nomes. Item inventar conquistas acadêmicas, feitos esportivos ou habilidades pessoais, ou, em alguns casos, dos filhos. Item aumentar o número de subordinados no trabalho ou exagerar o escopo de um cargo ou a própria importância dentro de um grupo profissional ou esportivo. Esse tipo de mentira pode não ter efeitos adversos, como no caso de informações falsas e relevantes, mas também pode minar ou destruir um relacionamento, causando profunda mágoa, como acontece quando o relacionamento de um casal é estabelecido com base em informações falsas. No contexto dos negócios, pode causar perda financeira ou constrangimento profissional. Por exemplo, o CEO ou sócio de uma empresa pode ser levado a concordar em contratar ou fazer sociedade com um impostor sem as qualificações necessárias ou a fechar um negócio com base em afirmações enganosas feitas por um impostor, ambos os casos podem causar prejuízo para a empresa. Esses exemplos mostram por que é importante conseguir detectar mentirosos tanto nos relacionamentos pessoais como profissionais. A natureza mais sinistra das mentiras para causar boa impressão também se encaixa na próxima categoria, obter vantagem, para obter vantagem. Como já dissemos, quando levada ao extremo, a intenção de causar boa impressão pode ser aliada a uma segunda intenção, a de obter vantagem. Mentir para obter vantagem é um ato claramente temível e que vale a pena ser identificado. Aqui estão alguns exemplos. Item inventar circunstâncias em que o mentiroso precisa da sua ajuda, como auxílio pessoal ou financeiro. Item espalhar informações falsas sobre outra pessoa com quem se está competindo. Item colocar dados falsos numa proposta de emprego ou no currículo, muito comum. Item no caso de venda, inventar uma história ou atribuir um valor falso para o objeto à venda. Item no caso de compra, alegar não ter a quantia necessária ou dizer que outra loja está vendendo o mesmo objeto por um valor menor para conseguir uma redução do preço. Em um grupo social, uma pessoa pode espalhar boatos falsos sobre outra com o único propósito de abalar a credibilidade dela. Se você for alvo desse tipo de mentira, pode tomar duas providências. Em primeiro lugar, salientar as inconsistências dos boatos. Se você conseguir fazer isso, a mentira fará o efeito contrário daquele pretendido pelo mentiroso. Em segundo lugar, confrontar as pessoas que você acha que são responsáveis por espalhar os boatos e lançando mão de suas recém-adquiridas habilidades para detectar mentiras, identificar rapidamente o culpado. Da mesma forma, essas habilidades poderão ajudá-lo a por fim a um boato, caso um mentiroso tente lhe passar informações falsas sobre outra pessoa, pois você conseguirá identificar rapidamente a verdade. No mundo dos negócios, é comum indivíduos ou empresas tentarem obter vantagem. Isso pode ocorrer tanto por meio de informações exageradas como de mentiras deslavadas por parte dos envolvidos. Se você trabalha num setor competitivo em que o lema é obter vantagem a qualquer custo, é altamente provável que você ou sua empresa seja um alvo dessas falsidades. Como os mentirosos inteligentes misturam informações falsas com fatos reais, se você conseguir diferenciar entre ambos, principalmente nos casos em que algumas informações podem ser exageradas e outras minimizadas para a obtenção de alguma vantagem sobre você ou sua empresa, poderá proteger seus interesses comerciais. Mais adiante, veremos em detalhes como identificar informações falsas, o que, com a prática, provavelmente você será capaz de fazer de maneira muito mais confiável do que consegue agora, para evitar punição. Evitar punição é um fator motivador muito forte nas mentiras em benefício próprio, que é usado por uma pessoa para se proteger ou não assumir responsabilidade. Assim como em todos os tipos de mentira, as razões para mentir variam de relevantes a significativas. Em geral, a gravidade da mentira que uma pessoa contará para evitar punição será diretamente proporcional às consequências associadas ao ato de ser pego mentindo, quanto maiores as consequências, mais elaborada e extrema será a mentira. Por exemplo, alguém que chega atrasado a um encontro com um amigo ou colega pode inventar uma desculpa rapidamente, por exemplo, congestionamento de trânsito, sem muita reflexão, pois a consequência de ser flagrado numa mentira é considerada de pouca importância, apenas certo constrangimento. No entanto, no caso de um assassino que está sendo interrogado pela polícia, o álibi muitas vezes é elaborado, detalhado e bem urdido, pois as consequências de ser descoberto são significativas. Os exemplos mencionados a seguir demonstram vários graus de motivação para evitar punição. Item uma criança culpar outra de escrever na parede ou perder uma peça de roupa. Item inventar uma desculpa para o agente da zona azul. Item dizer para o dono do carro, para o cônjuge ou asseguradora que não sabe por que o carro está amassado, como normalmente acontece. Outro carro deve ter batido nele quando estacionei no shopping center. Item falsificar os registros de uma empresa para sonegar imposto. Item mentir para o marido ou esposa que estava em determinado lugar quando, na verdade, estava com outra pessoa. As consequências de uma mentira para evitar punição podem ser irrelevantes ou bastante danosas, como seria o caso se alguém o convencesse de que a culpa de determinado ato é de outra pessoa e você, por sua vez, acusasse um inocente. O primeiro passo para detectar uma mentira é compreender o que está por trás dela. Quando alguém está lhe transmitindo informações, você deveria ser capaz de avaliar rapidamente se, de fato, essa pessoa tem algum motivo para mentir. Se houver, então você precisa ligar o seu radar antimentira e começar a procurar sinais verbais, o que a pessoa fala e como ela fala, e sinais não verbais, o que a pessoa faz, como ela age. Ou, se constatar que alguém mentiu para você, o fato de conhecer a categoria da mentira e o que a motivou lhe permitirá entender a mente da pessoa e lhe dará uma vantagem psicológica da próxima vez que encontrar com ela. Daí em diante, você terá uma capacidade muito maior de detectar as mentiras dessa pessoa. Nós analisamos os motivos das mentiras em benefício de outros, geralmente bem intencionadas, e das mentiras em benefício próprio, para favorecer ou proteger o mentiroso. Nem sempre há uma linha clara entre essas duas categorias. Compreendendo o que motivou a mentira, você será capaz de diferenciar rapidamente entre ambas. Por exemplo, o que você responderia se seu chefe lhe perguntasse você gosta de trabalhar aqui? Se você respondesse que sim quando, na verdade, não gosta, muito provavelmente essa seria uma mentira em benefício do outro, com a finalidade de agradar seu chefe. Entretanto, se sua intenção não foi agradar seu chefe, mas sim cair nas graças dele, então essa seria uma mentira em benefício próprio. Obviamente, você também poderia estar dizendo a verdade. Resumo dos principais pontos. Mentir é uma parte normal da comunicação humana e nem sempre deve ser considerado errado. As pessoas mentem regularmente, cerca de uma vez a cada dez minutos de conversa. Às vezes, é necessário mentir para não ferir os sentimentos alheios e ajudar a interação humana cotidiana. Outras vezes, a mentira pode ser bastante prejudicial às pessoas e aos seus relacionamentos. Mentiras em benefício de outros são direcionadas para outras pessoas e geralmente são bem-intencionadas. São chamadas também de mentirinhas bobas ou sociais. Mentiras em benefício próprio podem ser direcionadas para qualquer pessoa, mas seu objetivo é favorecer ou proteger o mentiroso. Embora nem sempre seja o caso, essa categoria de mentira pode ser temível e danosa. A natureza da detecção da mentira. Somos bons nisso, naturalmente? As crianças aprendem muito cedo, por volta dos cinco anos de idade, que podem saber algo que outra pessoa não sabe e, consequentemente, manipular a mente dessa pessoa ou o conhecimento dos fatos, em outras palavras, aprendem a mentir. Apesar de descobrir essa habilidade numa idade bastante precoce, as crianças são mentirosas inexperientes e suas mentiras são facilmente descobertas pelos adultos. Entretanto, à medida que, por diversas razões, continuamos a dizer mentiras pela vida fora, tanto em benefício próprio como em benefício de outros, ficamos mais competentes na arte de enganar. Levando-se em consideração que o ser humano mente regularmente, muitas vezes com boa intenção e, portanto, tem grande experiência no assunto, até que ponto nós conseguimos detectar as mentiras que nos contam, quase todo mundo superestima a própria capacidade de detectar mentiras. Você está lendo este livro, cujo objetivo é ensinar essa habilidade, portanto, talvez não se encaixe nesse perfil. No entanto, a maioria das pessoas acha que sabe quando alguém está mentindo, que pode dizer se o parceiro ou amigo íntimo lhe contou uma mentira. Surpreendentemente, em geral, isso não é verdade. Existem duas razões principais para isso, confiança e proximidade. Deixe-me explicar, devido ao relacionamento próximo com o parceiro ou amigo íntimo, as pessoas acham que conseguirão identificar suas mentiras. Elas partem do pressuposto de que ninguém conhece mais o parceiro do que elas e, portanto, serão capazes de perceber sinais reveladores de mentira. Essa pressuposição é bastante enfraquecida pelo fato de que, por sua própria natureza, os seres humanos querem acreditar em seus entes queridos. É muito difícil manter-se objetivo e calculista num relacionamento próximo e íntimo para poder avaliar se a pessoa está mentindo. Por um lado, você quer acreditar que ela está lhe dizendo a verdade, por outro, tem certeza que perceberá se não estiver. A combinação desses dois fatores pode fazer com que alguém deixe de perceber sinais claros, sinais esses que costumam ser detectados por pessoas de fora. Como discutiremos em detalhes mais adiante, para ser um detector de mentiras experiente é preciso praticar essas habilidades regularmente. Não é normal os pais suspeitarem o tempo todo dos filhos durante toda a infância. Do mesmo modo, no caso de um casal, não é normal um ficar avaliando e suspeitando do outro o tempo todo. É por essas duas razões que nem sempre miramos o nosso radar anti-mentira na direção daqueles que amamos e, consequentemente, ficamos em desvantagem quando fazemos isso, uma vez que não estamos familiarizados com seus sinais reveladores de mentira. Muitas vezes as pessoas de fora conseguem detectar melhor as mentiras. Por quê? Porque, como não são afetadas pelos fatores de proximidade e excesso de confiança, elas se mantêm objetivas e, portanto, conseguem avaliar com mais exatidão as dicas verbais e não verbais de mentira. Você já teve oportunidade de presenciar um marido mentir para a esposa ou vice-versa e, no entanto, nenhum dos dois perceberam as dicas que para você eram óbvias. Da mesma forma, já ouvi uma pessoa que foi vítima de mentira em um relacionamento dizer eu não esperava por isso. Pode ser que, depois de terminar um relacionamento ou romper uma amizade, você tenha refletido sobre algumas coisas e percebido que o outro não foi tão honesto como você pensava quando vocês estavam juntos. A razão é que você tem mais condições de avaliar a fidelidade ou infidelidade do outro após o término da relação, pois a confiança e a proximidade diminuíram ou desapareceram totalmente. É comum que, após o término de um relacionamento por infidelidade de uma das partes, a parte inocente tem objetividade para ver que havia muitos sinais da traição. A proximidade e a confiança não deixaram que ela visse o que estava na cara. Muitos pais acreditam que sempre sabem quando os filhos estão mentindo. Isso acontece quando os filhos são pequenos. Porém, à medida que eles crescem, adquirem prática em mentir e a partir dos 15 anos de idade é dificílimo saber se estão mentindo. Os pais precisam entender que, embora tenham observado o comportamento dos filhos durante toda a vida deles, até mesmo descobrindo mentiras, o que é fácil quando eles são mais novos, deixando os pais excessivamente confiantes, durante todo esse tempo os filhos também observaram o comportamento dos pais e aprenderam com a própria experiência todas as vezes que mentiram para eles e escaparam impunes. Portanto, o comportamento dos filhos se modifica e se desenvolve. Quando chegam à adolescência, eles têm um autêntico banco de dados sobre as maneiras com que manipularam, atormentaram ou mentiram para os pais a fim de obter o que queriam ou evitar punição. Não estou de maneira alguma censurando ou criticando as crianças. Todos nós já passamos por esse processo e a maioria de nós admitiria que já manipulou ou mentiu impunemente para os pais na infância, sobretudo na adolescência. Mas nem tudo está perdido, pois os pais ainda serão capazes de detectar a maior parte das mentiras dos filhos de qualquer idade, sempre que houver uma grande carga emocional envolvida. Por exemplo, o filho fez algo muito errado e sente-se bastante culpado ou então teme as consequências do seu ato, resposta emocional. Nesse caso, a grande carga emocional provoca uma resposta do sistema nervoso simpático, que desencadeia sinais claramente reveladores de mentira, como evitar o contato visual e inquietação. Resposta emocional e resposta do sistema nervoso simpático serão analisadas na página 49, na sessão Respostas à Mentira. Não importa o quanto estejam acostumados a enganar os pais, os filhos têm muita dificuldade em disfarçar uma mentira que poderá ter uma enorme consequência ou acarretar grande punição. Por outro lado, quando contam uma mentirinha, os filhos sabem que os pais não ficarão muito desapontados ou muito zangados se descobrirem a mentira. Eles sabem que não serão severamente castigados se essa pequena traição for descoberta. Por essas duas razões, a mentira não tem uma grande carga emocional e os sinais de que o filho mentiu serão extremamente sutis. Embora os pais tentem ensinar os filhos a dizer sempre a verdade, segundo uma corrente de pensamento da psicologia, é normal os filhos mentirem para os pais durante o seu desenvolvimento como uma forma de adquirir autonomia e independência. Talvez seja verdade, mas, na maioria das vezes, os pais conseguem dizer quando os filhos contam uma tremenda mentira, o que não deixa de ser um consolo. Mais adiante, revelaremos alguns dos segredos sutis da detecção da mentira que poderão ajudar os pais em sua interação com os filhos. Se você tem filhos, é melhor esconder este livro deles. Portanto, se a maior parte das pessoas superestima a própria capacidade de detectar mentiras, qual é a nossa capacidade natural, sem treinamento nem habilidades e conhecimentos específicos. Estudos revelaram que, apesar do nosso excesso de confiança, na verdade, não somos muito bons nisso. 6. Em geral, a probabilidade de identificarmos uma mentira é de apenas 50%. Não porque mentimos com perfeição, descobriu-se que 90% das mentiras são acompanhadas por dicas detectáveis, sinais verbais e não verbais que podem ser identificados. 7. Segundo as pesquisas, a capacidade de detectar mentiras não difere quanto ao sexo, idade e condição social. 8. Não importa se somos homens ou mulheres, jovens ou velhos, simplesmente não somos bons detectores de mentira por natureza. Parece estranho que tenhamos uma necessidade constante e uma aptidão natural para mentir regularmente como parte normal na nossa interação humana, ora compreensivelmente, ora por maldade, ou então para nos proteger e, no entanto, tenhamos dificuldade de detectar mentiras. Isso é ainda mais curioso quando levamos em consideração o fato de que uma das coisas que mais prezamos em nossos relacionamentos pessoais é a honestidade. Seria sensato presumir que, como valorizamos tanto a honestidade, deveríamos conseguir identificá-la ou a falta dela e que a nossa capacidade de mentir deveria ser compatível com a nossa capacidade de detectar mentiras como parte do processo evolutivo. Porém, não é isso que acontece. Então, por que somos melhores em mentir do que em detectar mentiras? O professor Paul Ekman, que inspirou o personagem do Dr. Cauli Gatman em Light to Me, série de ficção da televisão americana, apresenta algumas interessantes explicações evolutivas para isso. Nove, que em poucas palavras, o professor Ekman afirma que nosso ambiente ancestral, formado por pequenos grupos que viviam próximos uns dos outros e desfrutavam de pouquíssima privacidade, não nos preparou para fazer uma avaliação psicológica e descobrir se alguém estava dizendo a verdade. Por exemplo, se acontecesse um caso de adultério num grupo, devido à falta de privacidade, esse ato seria fisicamente descoberto ou testemunhado por acaso por outros membros e não pela avaliação psicológica. O professor Ekman acredita também que as consequências de ser pego numa mentira naqueles tempos primitivos eram graves, possivelmente culminando em morte. Em tal ambiente, as pessoas não mentiam com muita frequência por causa das graves consequências que poderiam advir. E as chances de ser pego eram altas devido à falta de privacidade. Ao que parece, nosso passado evolutivo nos ensinou que não precisamos nos esforçar demais para pegar um mentiroso, pois o fato seria fisicamente descoberto, e que as pessoas não mentem com muita frequência por causa das graves consequências desse ato. Talvez tenha nos ensinado também que, quando realmente mentimos, precisamos mentir muito bem. No século XXI, vivemos em uma sociedade onde a privacidade é, com toda razão, fortemente protegida e vigiada. Dessa forma, a oportunidade de descobrir ou testemunhar por acaso um ato de desonestidade é bastante reduzida. Por exemplo, pense no número exponencialmente crescente de crimes cibernéticos em que a vítima, seja um indivíduo, um banco ou uma instituição, não tem interação pessoal nem mesmo vê o criminoso. Não faz tanto tempo assim, um ladrão de cheques tinha de mostrar o rosto no banco para sacar o dinheiro, o que dava pelo menos uma oportunidade para que o roubo fosse detectado pelos funcionários da instituição. Até mesmo os assaltantes de banco pelo menos tinham de ir à agência que estavam roubando. Hoje em dia, números de cartão de crédito podem ser roubados e o saldo de contas bancárias particulares pode ser transferido para a conta do ladrão instantaneamente, muitas vezes por meio do laptop criptografado de algum jovem ladrão virtual que usa os serviços gratuitos da rede Wi-Fi de várias empresas ao redor da cidade, o que o torna irrastreável. Num esforço para recuperar parte do dinheiro, se a vítima desse tipo de crime pedir informações sobre as transações, onde ocorreram, quem teve acesso a determinada rede Wi-Fi corporativa, etc., logo descobrirá que todos esses dados estão protegidos por políticas e leis de privacidade. Obviamente, esses crimes podem ser investigados pelas autoridades policiais que têm o poder de exigir essas informações. Não sou contra a proteção da privacidade, longe disso, mas esses exemplos demonstram a importância que a nossa sociedade atribui à privacidade pessoal, muito mais do que há milhares de anos. Parece que as coisas mudaram bastante desde a época dos nossos ancestrais, que não precisaram desenvolver suas habilidades de detecção de mentira em decorrência da falta de privacidade. As consequências da mentira não precisam ser tão graves nem duradouras quanto há milhares de anos. Hoje em dia, mentirosos que foram desmascarados podem facilmente mudar de emprego, trocar de parceiro, trocar o número de telefone, mudar de endereço e até de nome para evitar as consequências da sua fraude. Até mesmo indivíduos que cometem crimes graves, pessoas que usam a mentira como instrumento de trabalho, recebem um bom apoio da justiça e da política de reabilitação do século XXI, por meio de ordens judiciais que muitas vezes proíbem a publicação de seus nomes e permitem que eles mudem de nome e comecem uma vida nova depois de serem soltos, livres de quaisquer consequências de seus atos anteriores. O objetivo desses exemplos não é criticar as políticas de reabilitação, mas sim ressaltar que a sociedade atual é mais propícia à mentira, existem mais oportunidades e menos consequências. Agora, mais do que nunca, precisamos ter boas habilidades de detecção de mentira. Está claro que os seres humanos do século XXI precisam evoluir e evoluir rapidamente. Como nos primórdios da humanidade não se mentia com muita frequência e, quando se mentia, era preciso fazê-lo muito bem, além do que nem sempre era necessário detectar mentira devido à falta de privacidade, dá para entender porque hoje em dia achamos que a corrida armamentista mental entre mentira e ser capaz de detectar mentiras está sendo ganha naturalmente pela mentira. Obrigado, Dr. Darwin. Esse desequilíbrio evolutivo pode ser corrigido com a aquisição de conhecimentos e habilidades práticas para reforçar o arsenal pessoal de detecção de mentira. É isso que você está fazendo neste exato momento ao ler este livro. Adquirindo mais conhecimentos teóricos e aplicando esses conhecimentos, as pessoas conseguem detectar mentiras com um nível de acerto de até 80%. Espero que este livro o ajude a se tornar um verdadeiro detector de mentiras humano. Em suma, em decorrência do processo evolutivo, existe um desequilíbrio entre a nossa capacidade de mentir e de detectar mentiras. No entanto, a maioria das pessoas consegue melhorar consideravelmente a capacidade de detectar mentira adquirindo mais conhecimentos e praticando. Isso lhes dá uma vantagem mental em relação àquelas que não desenvolveram essa habilidade. No século XXI, conseguir avaliar se as pessoas estão falando ou não a verdade representa um trunfo tanto nas relações pessoais como profissionais. Você está no caminho certo. Embora o objetivo deste livro seja aumentar a sua capacidade de detectar mentira, eu não recomendo que você mantenha seu radar antimentira ligado o tempo todo. No meu entender, de modo geral as pessoas são boas, e apesar de mentirmos com frequência, a maioria das nossas mentiras é inofensiva. Creio que não é nada saudável nem desejável duvidar ou suspeitar o tempo todo de todo o mundo. Essa atitude teria dois efeitos adversos. Primeiro, estimularia uma perspectiva mais cética em relação à vida, reduzindo a possibilidade de encontrar relacionamentos íntimos e baseados na confiança e, em segundo, comprometeria a qualidade da detecção de mentira. De acordo com estudos, um dos principais fatores que impedem os pesquisadores de identificar fraudes é que eles costumam abordar os suspeitos com a ideia preconcebida de que estes são culpados e que basta encontrar as provas. Isso faz com que eles não consigam fazer uma avaliação objetiva e deixem de perceber importantes dicas verbais e não verbais. Um detector de mentiras mais competente abordaria cada indivíduo com um ponto de vista puramente objetivo, avaliando os comportamentos verbais e não verbais de maneira clara e calculada em busca de sinais de fraude. Além disso, acho que quem não fica o tempo todo tentando identificar mentiras ficará muito mais atento e obterá resultados muito melhores quando ligar seu radar anti-mentira. Embora eu não acredite que você precise manter seu radar permanentemente ligado, este pode ser um instrumento importantíssimo, quando necessário, que o ajudará a proteger a si próprio e as pessoas com as quais você se preocupa tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. É preciso apenas saber quando ligá-lo. Já sabemos que não somos, por natureza, bons em detectar mentiras, certamente não tão bons quanto pensamos. Talvez isso seja compreensível no caso do leigo, mas e os membros da sociedade que têm grande interesse em obter uma alta taxa de detecção de mentira, como policiais, juízes, advogados e psiquiatras? Curiosamente, dois estudos independentes e confiáveis realizados com essas categorias específicas revelaram que a taxa de acerto desses profissionais não ultrapassava 50%. 10. Na verdade, um estudo abrangente realizado por Kraut que Poo descobriu que os inspetores da alfândega dos Estados Unidos não detectavam fraude com mais exatidão do que estudantes universitários. 11. E isso é bastante alarmante, levando-se em consideração que essas são as autoridades encarregadas de proteger as fronteiras nacionais e avaliar todas as pessoas que entram no país. Ver estudantes universitários substituindo autoridades alfandegárias na tarefa de controlar as pessoas que entram no país não inspiraria nenhuma confiança, mas, segundo esse estudo, talvez a eficácia fosse a mesma. 12. O estudo dos professores Paul Ekman e Maureen O. Sullivan testou agentes do serviço secreto, operadores de polígrafo, investigadores, juízes, psiquiatras e estudantes universitários e constatou que o desempenho de um desses grupos superava a todos os outros. 13. E a taxa de acerto da maioria dos profissionais testados foi de 40 e 60%. Como mencionamos anteriormente, essa é a porcentagem que se espera que uma pessoa tenha naturalmente. Entretanto, a taxa de acerto de mais da metade dos agentes do serviço secreto americano testados foi superior a 70%. Uma das explicações para esses profissionais terem obtido melhor desempenho do que todos os outros era que eles trabalhavam no serviço de proteção pessoal, guarda-costas, protegendo importantes autoridades do governo. Nesse trabalho, eles estão sempre esquadrinhando as multidões para tentar identificar comportamentos suspeitos que possam representar ameaça à pessoa que estão protegendo. Ao observar constantemente o comportamento alheio e concentrar-se na identificação de sinais de ameaça, parece que eles desenvolveram a capacidade de detectar sinais não verbais de maquinação. Resumindo, desenvolveram a capacidade de identificar culpa ou, pelo menos, um comportamento suspeito por meio de habilidades de observação. Tive oportunidade de exercer atividades semelhantes e posso afirmar, por experiência própria, que depois de passar algum tempo analisando continuamente as pessoas, há um aumento perceptível na capacidade de avaliar rapidamente a intenção de alguém com base no seu comportamento. A capacidade de avaliar o comportamento não verbal pode aumentar sobremaneira a exatidão da detecção de mentira. Estudos demonstraram que as pessoas que conseguem detectar mentiras com exatidão baseiam-se em informações diferentes daquelas usadas pelas que não conseguem ser tão precisas. A principal diferença é que as primeiras observam uma combinação de dicas verbais e não verbais para fazer a sua avaliação, enquanto as segundas dão maior ênfase às informações verbais, elas se baseiam no que lhe dizem, para determinar se alguém está mentindo. Quem consegue detectar mentira com exatidão baseia-se em informações verbais e observação. 14. Existem inúmeros livros sobre linguagem corporal, alguns escritos por professores universitários e profissionais altamente qualificados e outros, por profissionais menos qualificados. Apesar disso, um ponto em comum nesses livros é que todos eles acreditam que o comportamento não verbal, o que é feito, exerce mais influência sobre a comunicação do que o comportamento verbal, o que é dito. Foram realizados diversos estudos para determinar a porcentagem de comportamento verbal e não verbal na comunicação humana. Em alguns desses estudos, a porcentagem de comunicação não verbal chegou a 80%, embora eu ache esse resultado questionável. Um resultado mais realista, que posteriormente foi corroborado por outros estudos, foi encontrado por Albert Merrabia em uma extensa pesquisa sobre linguagem corporal. Merrabia descobriu que 55% da comunicação era não verbal, como o corpo se movimentava, 38% era vocal, como as palavras eram ditas, e apenas 7% era puramente verbal, o que era dito. 15% com base nessa e em outras pesquisas, parece claro que, numa comunicação, nós nos baseamos mais no comportamento não verbal, 55%, do que no comportamento verbal, 45%. Será que o mesmo se aplica à detecção da mentira? Como mencionado anteriormente, os funcionários do Serviço Secreto americano foram os que obtiveram a maior taxa de acerto na detecção da mentira, e uma das razões desse bom desempenho foi sua grande prática na interpretação do comportamento não verbal. Um estudo que comparou portadores de afasia com indivíduos normais sadios reforçou esse conceito. Afasia é um quadro causado por lesão no hemisfério esquerdo do cérebro que leva à perda total ou parcial da capacidade de compreensão da linguagem escrita ou falada. Esse estudo comparou o grupo afásico, que não entende o significado das palavras numa frase, portanto, tem de se basear apenas no tom de voz e no comportamento não verbal, com um grupo que tinha as funções cerebrais normais. O grupo normal, obviamente, ouvia o que era dito e como era dito e também observava o comportamento não verbal. O grupo afásico só conseguia se basear nos dois últimos, pois simplesmente não conseguia entender o que era dito. Para a surpresa dos pesquisadores, o desempenho do grupo afásico foi significativamente melhor do que o do outro grupo. 16. Para identificar quem estava mentindo, os indivíduos afásicos baseavam-se claramente no comportamento da pessoa e na maneira como ela pronunciava as palavras. Isso elimina qualquer dúvida de que, embora as palavras ditas logicamente sejam importantes, elas não são tão importantes quanto a forma como são ditas, nem quanto a observação do comportamento não verbal de quem fala. Talvez isso também explique o desempenho medíocre dos juízes no teste mencionado. Num julgamento, as evidências baseiam-se em provas como fotografia, declarações escritas, reconstituições de cenas de crime e o testemunho oral de pessoas que juram dizer a verdade. Além disso, de uma perspectiva probatória, o tribunal está interessado principalmente no que é dito e não na maneira como é dito. A maneira como algo é dito não constitui evidência, tampouco o comportamento não verbal do depoente, embora isso possa prejudicar sua credibilidade caso ele pareça culpado aos olhos do júri e do juiz durante o testemunho. Portanto, talvez seja compreensível o fato de juízes prestarem atenção especial às provas produzidas diante deles e também ao que é dito diante deles, e não na maneira como algo é dito ou no comportamento não verbal de quem fala. Seja qual for a opinião pessoal de um juiz sobre uma testemunha ou um réu, profissionalmente os juízes fazem a sua avaliação com base nos fatos. Assim sendo, eles não têm experiência em avaliar se alguém está dizendo a verdade com base no comportamento não verbal. Isso explica por que os juízes não se saíram tão bem no teste como a maioria esperava. O desempenho desse grupo foi mais ou menos o mesmo dos leigos. Vimos que, sem treinamento específico, cidadãos e profissionais comuns não são muito bons em detectar mentira. No entanto, há um pequeno grupo da nossa comunidade que constitui uma exceção à regra, o de indivíduos que têm um talento natural para detectar mentiras. Eles representam um grupo muito pequeno que consegue detectar mentiras com alto grau de exatidão. Como já dissemos, um indivíduo comum consegue obter uma taxa de acerto de aproximadamente 50%. Com o treinamento e prática, essa porcentagem pode subir para cerca de 80%. Já a taxa de acerto daqueles que têm um talento natural para detectar mentiras é de 80% ou mais sem nenhum tipo de treinamento. Esses indivíduos são raríssimos, apenas dois em cada mil pessoas. 17. Em um extenso estudo, o doutor O'Sullivan descobriu que esse grupo era composto igualmente por homens e mulheres com vários níveis de escolaridade. Isso é encorajador, pois não importa se você é homem ou mulher, se tem alta ou baixa escolaridade, você poderá se tornar um bom detector de mentiras. 18. Diversas teorias tentam explicar por que esses indivíduos têm esse grau naturalmente elevado de exatidão. Segundo uma delas, eles foram criados em famílias desestruturadas ou violentas e desenvolveram uma grande capacidade de identificar ameaças por meio de comunicação não verbal. Outra teoria afirma que essa habilidade foi desenvolvida durante a infância por meio do estudo sistemático de rostos e reações das pessoas por uma motivação natural ou por algum tipo de interesse, como desenhar retratos. Não importa como essa aptidão foi adquirida, um ponto em comum na maioria dos estudos é que a capacidade de detecção de mentira desses indivíduos baseia-se, sobretudo, em dicas não verbais, em geral faciais. Ao que parece, esse seleto grupo tem uma capacidade altamente desenvolvida de detectar microexpressões e outros sinais bastante sutis que passam despercebidos por nós, meros mortais. Microexpressões são expressões faciais extremamente breves, um 25 de segundo, que demonstram uma emoção. Essas microexpressões serão analisadas de forma mais detalhada no próximo capítulo, na página 114. Não existem provas conclusivas de que os indivíduos que têm o dom de detectar mentiras tenham nascido com essa capacidade e não aprendido e desenvolvido suas habilidades ao longo do tempo. O doutor O'Sullivan descobriu que eles são motivados. Eles querem acertar e praticam essa habilidade constantemente, como os atletas. 19. Isso deve servir como estímulo, pois confirma a teoria de que conhecimento e prática realmente aumentam a capacidade de detectar mentiras. Se você já tem um talento natural para detectar mentiras, este livro não lhe será de grande valia. Porém, se você quiser adquirir essa habilidade, estudo e prática intensivos o colocarão no rumo certo. Esse dom é raríssimo. No entanto, tenho certeza de que todos os meus professores enquadravam-se nessa categoria, pois eles simplesmente pareciam saber quando eu fazia alguma coisa errada. Eles descobriam tudo o que eu fazia, o que me parecia bastante injusto na época. Se você tem a infelicidade de ter um filho com esse dom, provavelmente pode parar de contar historinhas de Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, embora talvez queira pedir ajuda deles no seu próximo jogo de pôquer, mentir em benefício de outros. Bem intencionada, essa roupa me deixa muito bunduda? Mentir em benefício próprio, para evitar constrangimento, minha festa de aniversário está ao máximo. Todo mundo veio. Mentir em benefício próprio, para causar boa impressão, meu outro carro é um Lamborghini. Mentir em benefício próprio, para obter vantagem, sim, tenho muita experiência nesse setor. Resumo dos principais pontos. Obviamente, somos muito melhores em contar mentiras do que em detectá-las. Sem treinamento específico, a taxa de detecção de mentira da maioria das pessoas, inclusive daquelas que trabalham em áreas em que essa habilidade é importantíssima, gira em torno de 50%. Com conhecimento específico, fornecido por este livro, e prática, essa fica por sua conta, essa porcentagem pode chegar a 80%. Quanto mais você usar o seu radar anti-mentira, mais aperfeiçoará a sua capacidade. entretanto, você não quer que ele fique ligado o tempo todo, se souber quando deve ligá-lo, ficará mais atento quando realmente usar essas habilidades. Algumas pessoas têm um talento natural para detectar mentiras, sem treinamento específico. Essas pessoas conseguem obter uma taxa de acerto de pelo menos 80%. A maioria das pessoas acredita que consegue dizer se o marido, a esposa, o filho ou o amigo íntimo está mentindo. Geralmente isso não é verdade, devido a dois fatores principais, excesso de confiança, conhecemos bem aquela pessoa e, portanto, seremos capazes de identificar sinais reveladores, e proximidade, os seres humanos costumam acreditar nas pessoas com as quais eles têm um vínculo afetivo. Esses dois fatores levam à perda de objetividade, o que impede que a pessoa perceba sinais claros que, de outra forma, ela perceberia. Estudos demonstraram que 55% da comunicação é não verbal, como o corpo se movimenta, reage, 38% é vocal, como as palavras são ditas, e apenas 7% é puramente verbal, as palavras ditas. Embora as palavras ditas não possam ser totalmente ignoradas na detecção da mentira, a maneira como elas são ditas e a forma como o corpo da pessoa se movimenta, reage durante a comunicação é muito mais importante. Não podemos nos basear apenas naquilo que é dito. Pessoas com boa capacidade de detectar mentiras baseiam-se no que lhes dizem e no que observam. Segunda parte. Como detectar mentiras? Se você terminou de ler a primeira parte deste livro, já tem uma boa compreensão da natureza e motivação da mentira. Na segunda parte, vai adquirir um pouco mais de conhecimentos teóricos, antes de passar para os aspectos práticos da detecção de mentira, a parte divertida. Se você pulou a primeira parte e está começando a leitura agora, a segunda parte apresentará um pouco de teoria bem básica, porém essencial, antes de entrar nos aspectos puramente práticos. Na primeira parte, dissemos que você precisa ser capaz de avaliar rapidamente se a pessoa que está lidando uma informação tem alguma motivação para mentir. Se tiver, você precisa ligar seu radar anti-mentira e começar a procurar os sinais verbais, o que a pessoa diz e como diz, e não verbais, o que a pessoa faz, como ela age. Se você é impaciente, como eu, tente resistir à tentação de ir diretamente para a sessão sinais de mentira, na segunda parte, pois a teoria apresentada antes dessa sessão aumentará sobremaneira a sua capacidade de se tornar um verdadeiro detector de mentiras. Respostas à mentira Depois que alguém conta uma mentira, ocorre uma série de respostas. Algumas dessas respostas são nervosas e automáticas, enquanto outras são iniciadas conscientemente pela pessoa que mente para encobrir a farsa. Se você compreender essas respostas, poderá identificar os sinais que uma pessoa exibe consciente ou inconscientemente ao mentir. De maneira geral, após uma mentira existem três fases de resposta. Item fase 1, resposta emocional. Item fase 2, resposta do sistema nervoso simpático. Item fase 3, resposta cognitiva, uma contramedida. Fase 1, resposta emocional. Quando uma pessoa conta uma mentira, ela entra na fase de resposta emocional, a percepção do que acabou de fazer. Se a mentira for irrelevante, se ela já tiver contado essa mentira diversas vezes impunemente ou for uma grande mentirosa, haverá apenas uma discreta resposta emocional. Consequentemente, as duas respostas seguintes, fases 2 e 3, também serão bastante discretas. Nesse caso, é difícil, mas não impossível, detectar a mentira. Entretanto, quando uma pessoa conta uma tremenda mentira, uma mentira que ela ainda não contou ou que lhe acarretará grandes consequências se for descoberta, o grau de resposta emocional será significativo. Quando percebe o que acabou de fazer e as possíveis consequências desse ato, ela manifesta sentimento de culpa, medo, estresse, às vezes, agitação. Nesse caso, o mentiroso passa rapidamente para a fase 2. Fase 2, resposta do sistema nervoso simpático. Resposta do sistema nervoso simpático, como o nome indica, é a reação do sistema nervoso à fase de resposta emocional. Se o mentiroso estiver sentindo culpa, medo, estresse ou nervosismo em consequência da mentira que acabou de contar, seu sistema nervoso reagirá de acordo com seu instinto natural de luta ou fuga. Instintivamente, o organismo dele libera adrenalina, que se manifestará de algumas maneiras, às vezes chamadas de dicas de mentira ou sinais de mentira, que podem ser observadas pelo detector de mentiras humano. Alguns exemplos claros são tamborilamento dos dedos, inquietação, fala muito rápido e movimentos rápidos dos olhos. Se o mentiroso entrar nessa fase, você deve focá-lo muito bem na tela do seu radar antimentira. FASE 3 RESPOSTA COGNITIVA UMA CONTRAMEDIDA Resposta cognitiva é o reconhecimento, pelo mentiroso, da resposta do sistema nervoso simpático. Trata-se de uma contramedida mental e física destinada a disfarçar os sinais que ele acha que vão denunciá-lo. Por exemplo, quando percebe que está irrequieto ou com as mãos trêmulas, o mentiroso tenta exercer algum controle sobre esses sinais, disfarçando-os. Ele pode fazer isso segurando uma canela ou escondendo as mãos dos bolsos ou sob a mesa. Essas são contramedidas rudimentares que devem fazer disparar o seu radar antimentira. O mentiroso geralmente tem consciência dos sinais mais óbvios e tenta controlá-los. Porém, o seu poder de controlar esses sinais é limitado por sua capacidade cognitiva de monitorar as mudanças que ocorrem no próprio comportamento. Alguns sinais de mentira são mais facilmente controlados e monitorados que outros. Por exemplo, a inquietação pode ser facilmente monitorada e controlada pelo mentiroso numa tentativa de ocultar esse sinal. Mas existem outros sinais de mentira muito difíceis de serem monitorados, como dilatação da pupila, aumento da frequência respiratória e voz trêmula. A razão disso é que existem diversos canais nervosos de comportamento no corpo humano que conduzem informações para dentro e para fora do cérebro. Um canal com grande capacidade de enviar e receber informações facilita o controle e monitoramento desse comportamento em particular por parte do mentiroso. Esse é um canal bastante condutor, através do qual as informações que entram e saem do cérebro fluem livremente com rapidez, dando um bom feedback ao mentiroso e permitindo que ele tenha um grau considerável de controle sobre esse sinal de mentira. Por exemplo, movimentar os dedos é um comportamento bastante comum no cotidiano e, consequentemente, um canal treinado e, portanto, altamente condutor que permite aos mentirosos um alto grau de controle. Por esse motivo, os mentirosos escondem as mãos, seguram a mesa ou uma caneta para esconder esse sinal. Em suma, os mentirosos percebem que seu comportamento mudou e que começaram a movimentar os dedos com mais rapidez do que o fariam normalmente e sua resposta cognitiva consiste em diminuir ou ocultar esses movimentos, às vezes segurando a mesa ou os braços da cadeira. O grau de condutibilidade dos canais nervosos de comportamento varia. No outro extremo do espectro do exemplo anterior estão os canais com pouca ou nenhuma condutividade, que fornecem pouco feedback e não permitem que a pessoa consiga disfarçar as mudanças que ocorrem em seu comportamento depois de contar uma mentira. Por exemplo, um dos sinais de que alguém está mentindo é o aumento do tamanho da pupila, dilatação da pupila. Nem sempre as pessoas tentam controlar o tamanho da pupila, se é que tentam, pois esse é um canal muito pouco praticado, que não tem condutividade e não permite muito controle. Portanto, embora nem sempre seja prático, a menos que seja registrado em vídeo, esse é um dos bons sinais que se deve procurar para verificar se alguém está mentindo, uma vez que é praticamente impossível que o mentiroso consiga escondê-lo. Resumindo, os canais nervosos que fornecem um rápido fluxo de informações permitem que os mentirosos controlem a dica de mentira com mais facilidade, enquanto os canais com menor condutividade os impedem de monitorar com precisão as mudanças que ocorrem no seu comportamento quando eles contam uma mentira. Como um detector de mentiras humano, você não deve menosprezar os sinais de canais altamente condutores como os dedos, as mãos e a velocidade e qualidade da fala, mas deve se concentrar principalmente nas áreas de menor condutividade, como os membros inferiores do corpo, os movimentos oculares e as microexpressões. Estas últimas serão explicadas em mais detalhes na página 114. A razão de manter um monitoramento constante, em vez de menosprezar os sinais de mentira de um canal altamente condutor, como o movimento dos dedos, é que, qualquer que seja a eficácia e condutibilidade desses canais, nas circunstâncias certas o mentiroso também poderá ter dificuldade de monitorá-los. Isso porque ele tenta monitorar todos os canais e controlar todos os sinais possíveis de mentira, ao mesmo tempo que procura manter uma conversação lógica e convincente. Isso provoca um grande aumento da carga cognitiva no cérebro, sobrecarga mental, podendo acarretar uma perda de controle por parte do mentiroso, que pode ver um sinal de mentira, que em outras circunstâncias seria facilmente controlado, escapar e se tornar visível. Isso ocorre porque o ser humano tem apenas certo grau de poder sobre a mente e só consegue executar um pequeno número de tarefas ao mesmo tempo. Podemos pensar nisso em termos monetários. Imagine que os seres humanos têm uma capacidade cerebral equivalente a 100 dólares em qualquer dado momento. O mentiroso precisa gastar esse dinheiro de maneira bastante criteriosa para não ser detectado. Por exemplo, itens 5 dólares são gastos em coisas de rotina que não estão relacionadas com a mentira, como reação a ruídos, sede e temperatura corporal. Itens 5 dólares podem ser gastos para garantir que ele não pisque demais. Itens 10 dólares podem ser gastos no controle das mãos e dos braços. Itens 10 dólares podem ser gastos no controle dos membros inferiores. Itens 10 dólares podem ser gastos para garantir que ele olhe nos olhos do acusador com sinceridade. Itens 10 dólares podem ser gastos no controle da velocidade da fala e na maneira que ele pronunce as palavras. Itens 10 dólares podem ser gastos em pensamentos estressantes associados às consequências que ele enfrentará se sua mentira for descoberta. Itens 40 dólares precisam ser gastos no processamento das informações recebidas e na formulação de uma resposta falsa verossímil para esconder a mentira. Item total igual a 100 dólares. Esses valores variam dependendo das circunstâncias e do indivíduo envolvidos. O exemplo acima ressalta que a pessoa está usando 100% da sua concentração. se para ocultar uma mentira ela tiver de responder a várias perguntas lembrar-se de mentiras anteriores e ficar o tempo todo inventando novas informações que sejam coerentes com falsas informações prévias terá de acrescentar 40 dólares. Considerando-se que só temos o equivalente a 100 dólares de concentração o dinheiro precisará ser transferido de algum outro lugar e isso se dará em detrimento de outro canal. Por exemplo alguém faz uma pergunta particularmente difícil a um mentiroso uma pergunta muito difícil de responder rápido com naturalidade e os 40 dólares de concentração não são suficientes. O mentiroso então olha para baixo e focaliza um objeto a fim de ganhar um pouco de tempo para pensar antes de responder a pergunta. O que realmente aconteceu é que o mentiroso atingiu uma sobrecarga cognitiva a parcela de 40 dólares está zerada. Ele precisa equilibrar as contas transferindo 10 dólares da parcela garantir que ele olhe nos olhos do acusador com sinceridade de modo que sobre um pouco de dinheiro para formular uma resposta verbal apropriada. Isso revela duas coisas para quem está tentando detectar uma mentira. Primeiro que a pessoa deixou de manter um contato visual sincero um sinal de mentira e segundo que ela fez uma pausa significativa antes de responder a pergunta outro sinal de mentira. Quem diz a verdade não precisa monitorar os vários canais pode chegar a ter 80 dólares de concentração disponíveis para processar as informações contidas numa pergunta e formular uma resposta apropriada. A resposta de alguém que diz a verdade parece tranquila e natural porque não houve sobrecarga cognitiva. Há um equilíbrio saudável em todas as contas o que comprova que falar a verdade pode ser um bom investimento. Quanto mais alguém mente ao responder a várias perguntas mais tem de se concentrar no que está dizendo e menos capacidade tem de se monitorar e se controlar. Se a pessoa concentrar toda a sua atenção no monitoramento e controle das dicas não verbais ela não conseguirá ser convincente. Ou a mentira não terá sentido lógico ou parecerá pouco convincente pois o mentiroso atingiu uma sobrecarga mental. Representações de sobrecarga mental são vistas com frequência em filmes sobre crimes em que os detetives fazem uma série de perguntas difíceis para o suspeito uma atrás da outra. Isso aumenta a pressão de tal maneira que o suspeito não consegue continuar a mentir e admite alguns fatos ou confessa o crime. Embora isso seja ficção cinematográfica o princípio do que está sendo demonstrado é claro. O suspeito não consegue responder a várias perguntas rapidamente com naturalidade pois cada uma delas precisa ser elaborada e, ao mesmo tempo controlar os movimentos corporais para parecer inocente pois a carga cognitiva é excessiva. Ele fica mentalmente falido. Quando você quiser descobrir se uma pessoa está mentindo faça várias perguntas a ela e tente provocar uma falência mental. Se conseguir as informações verbais dela serão ilógicas sem sentido algum ou ela exibirá sinais claros de mentira como ficar inquieta mudar repentinamente de assunto ou fazer uma pausa prolongada antes de responder. Respostas à mentira Fase 1 Resposta emocional Percepção das consequências do ato de mentir O mentiroso manifesta sentimento de culpa medo estresse às vezes agitação Há poucos sinais visuais nessa fase Fase 2 Resposta do sistema nervoso simpático O corpo fica no modo de luta ou fuga O sistema nervoso reage ao sentimento de culpa e exibe um grupo de sinais de mentira O mentiroso desvia o olhar começa a balançar uma perna e a tamborilar os dedos da mão Fase 3 Resposta cognitiva Uma contramedida destinada a esconder os sinais de mentira O mentiroso segura a mesa para disfarçar a inquietação trava os tornozelos na perna da cadeira para deter os movimentos e volta a olhar o interlocutor nos olhos Resumo dos principais pontos De maneira geral após uma mentira existem três fases de resposta Fase 1 Resposta emocional Percepção Por parte do mentiroso da falsidade que acabou de dizer o que provoca sentimento de culpa medo estresse às vezes agitação O grau do impacto que isso terá sobre ele e seu comportamento é determinado principalmente pela magnitude das consequências de ser pego numa mentira Por exemplo uma mentirinha boba provoca apenas um pequeno grau de emoção Um caso sério como infidelidade crime ou mentira para fechar um contrato de negócios ou conseguir um emprego geralmente produz um aumento perceptível dessas emoções tornando-as mais fáceis de ser detectadas Fase 2 Resposta do sistema nervoso simpático O impacto do sentimento de culpa medo estresse ou agitação sobre o mentiroso que produz sinais de mentira como tamborilar os dedos na mesa ficar inquieto falar depressa demais evitar o contato visual e movimentar os olhos rapidamente Fase 3 Resposta cognitiva uma contramedida usada pelo mentiroso para ocultar os sinais de mentira Isso é feito mais facilmente por meio de canais altamente condutores áreas do corpo que o mentiroso controla facilmente isto é as mãos e os olhos Essas áreas não devem ser menosprezadas No entanto é mais produtivo concentrar-se em áreas de menor controle como o tamanho da pupila movimentos da parte inferior do corpo e microexpressões Sequência de respostas à mentira Se a resposta emocional for medo fase 1 e fizer com que o mentiroso comece a bater o pé de leve fase 2 ele tentará esconder o movimento da perna sob a mesa ou pressionando as pernas contra a cadeira para disfarçar a culpa fase 3 Mentalmente só temos 100 dólares Imagine que os seres humanos têm uma capacidade cerebral equivalente a 100 dólares em qualquer dado momento O mentiroso precisa gastar essa quantia com bastante critério para não ser detectado Se ele investir demais para esconder os sinais de mentira revelados pelos movimentos corporais suas respostas não farão nenhum sentido Por outro lado se suas respostas forem sensatas pode ser que ele não tenha investido o suficiente para esconder os movimentos corporais que denotam culpa Se você pedir mais esclarecimentos poderá causar uma falência mental revelando uma série de sinais claros de mentira Processo de detecção de mentira Quase todo mundo tem alguma ideia dos indícios de que alguém possa estar mentindo por exemplo inquietação sudorese e redução do contato visual Embora esses sintomas sejam válidos um nível de conhecimento apenas básico sobre detecção de mentira pode levar a conclusões extremamente imprecisas Por exemplo como já dissemos aumento do contato visual também pode ser sinal de mentira a pessoa sabe que mentiu e tenta parecer sincera Portanto o conhecimento ou pressuposição de que menor contato visual é um indicador infalível de mentira poderia induzir ao erro Essa falta de conhecimento preciso pode levar alguém a suspeitar que pessoas inocentes estejam mentindo e que mentirosos sejam inocentes Infelizmente em relação ao assunto de detecção de mentira a verdade é que conhecimento superficial pode ser perigoso Esse foi um dos motivos que me levaram a escrever este livro Se as pessoas estão interessadas em se tornar um verdadeiro detector de mentiras humano eu gostaria de lhes dar uma oportunidade de fazer isso com a maior exatidão possível Tenho certeza de que você sabe o quanto é desagradável ser acusado de algo que não se fez A melhor maneira de evitar que isso aconteça é aplicando um processo rigoroso porém simples na hora de detectar mentiras 20 Eu dividi esse processo em 5 etapas básicas para criar um modelo de detecção de mentira que pode ser aplicado a todas as situações No final do livro há um resumo desse modelo e da sua aplicação As 5 etapas do modelo são as seguintes Item Motivação A pessoa tem motivação para mentir? Item Faça perguntas de controle para estabelecer um padrão de comportamento Item Faça perguntas capciosas Perguntas que deem margem a mentiras Item Indicadores Existem sinais de mentira que ocorrem em grupo? Item Verifique novamente Reavalie Aplicando esse processo simples junto com seu conhecimento dos sinais de mentira tratados no próximo capítulo Sinais de mentira Você estará avançando a passos largos para se tornar um verdadeiro detector de mentiras humano Primeira etapa Motivação Avalie se a pessoa tem motivação para mentir Como já vimos as motivações são evitar constrangimento causar boa impressão obter vantagem e evitar punição Para obter melhores resultados deve-se manter a objetividade portanto é importante lembrar de que apesar de ter motivação para mentir a pessoa pode estar dizendo a verdade Mesmo assim essa é uma etapa importante principalmente se você identificar a motivação para obter vantagem ou evitar punição que pode produzir mentiras danosas Segunda etapa Faça perguntas de controle estabeleça um padrão de comportamento Além de não ser uma ciência exata a detecção de mentira é difícil de obter com alto grau de exatidão devido às inúmeras variações no comportamento humano Por exemplo um dos aspectos mais comuns que indicam que alguém está mentindo é a sua incapacidade de olhar nos olhos do interlocutor Isso pode ser verdade Entretanto em algumas culturas os mentirosos fazem mais contato visual naturalmente Além disso o fato de alguém olhar nos olhos do interlocutor não indica necessariamente inocência Como já dissemos essa poderia ser uma contramedida deliberada e adotada única e exclusivamente com o intuito de passar a impressão de inocência Para piorar a situação evitar contato visual também é um comportamento normal em alguns traços de personalidade como por exemplo timidez nervosismo ou insegurança Além do mais a própria circunstância pode fazer com que alguém evite contato visual como nos casos em que existe uma disparidade significativa no grau de autoridade entre duas pessoas como um professor e uma criança pequena Nesse caso não importa se a criança é inocente ou não crianças pequenas têm dificuldade de olhar nos olhos do professor Então será que precisamos entender todos os traços de personalidade e todas as reações culturais esperadas em todas as situações para detectar mentiras De maneira alguma há um modo muito mais simples e mais preciso Quando você lida o seu radar antimentira para ver se alguém está mentindo a primeira coisa que tem de fazer é estabelecer um padrão de comportamento Para isso precisa observar as respostas verbais e não verbais as perguntas que a pessoa responde com sinceridade Em outras palavras precisa fazer perguntas cujas respostas você já sabe ou sabe que serão respondidas com a verdade Essas são perguntas de controle Enquanto a pessoa está respondendo a essas perguntas de controle com franqueza você observa vários de seus comportamentos Em seguida conduza a conversa para uma área na qual você acha que ela poderá mentir e observa novamente as características comportamentais Depois disso compare o comportamento verbal e não verbal das respostas que você acha que foram sinceras com o das respostas que você acha que não foram sinceras Se você observar mudanças em qualquer um dos sinais de mentira que serão analisados detalhadamente mais adiante terá condições de identificar se a pessoa está mentindo ou certamente saberá que essa é uma área que requer uma maior sondagem Os operadores de polígrafo usam a técnica de perguntas de controle há muitos anos O polígrafo ou detector de mentiras é conectado fisicamente à pessoa que está sendo interrogada para monitorar atividades fisiológicas como frequência cardíaca, padrão respiratório e resposta galvânica da pele que é a atividade da glândula sudorípara O polígrafo monitora com eficácia a resposta de luta ou fuga às perguntas O operador faz perguntas de controle aquelas cujas respostas ele já sabe como nome sexo e endereço Enquanto isso observa os gráficos do equipamento que estão registrando as reações fisiológicas Em seguida faz perguntas diretas sobre uma atividade suspeita e observa se houve alguma alteração nas respostas fisiológicas registradas pelo polígrafo Se houver um contraste significativo entre as respostas às perguntas sabidamente corretas e as respostas que se suspeita serem mentira o operador concluirá que a pessoa está mentindo Eu não acredito que um polígrafo seja um detector de mentiras altamente preciso e existem algumas táticas bastante simples que podem ser usadas para driblá-lo Porém o processo adotado durante o exame do polígrafo é válido processo esse que deveríamos reproduzir como detectores de mentira humanos O primeiro passo nesse processo consiste em estabelecer um padrão de comportamento com base nas perguntas de controle e comparar essas respostas com as respostas às perguntas que se suspeita serem mentirosas Para estabelecer um padrão de comportamento você só precisa fazer perguntas cujas respostas já sabe ou as quais a pessoa por uma questão de lógica responderia com a verdade Enquanto faz isso você observa os sinais de mentira como desviar o olhar piscar com maior frequência e movimentar as mãos Vale realmente a pena estabelecer um sólido padrão de comportamento Desse modo quando você fizer perguntas às quais suspeita que a pessoa poderá responder com uma mentira uma mudança de comportamento ficará bastante clara Portanto é melhor fazer perguntas e observar sem pressa Perguntas sutis de controle que se encaixam naturalmente numa conversa são as melhores para que a pessoa não perceba que se trata de um teste Por exemplo Você ainda mora em Jossonville? Ou você ainda tem aquele Toyota branco? Quando você conhece a pessoa Recomendo também que peça para ela se lembrar de situações nas quais você estava presente para que possa julgar a exatidão da resposta Por exemplo Lembra-se quando fomos àquele bar? Foi lá que você conheceu Mike? Ou Jenny Lembra-se da festa de despedida do Robert no escritório? Você se lembra onde comprou o bolo? Essa é a pergunta ideal se a Jenny tiver sido a responsável pelo bolo pois ela se lembrará perfeitamente Como mencionado na seção Movimentos Oculares da página 87 os olhos podem indicar se as pessoas estão se lembrando de um acontecimento ou inventando uma história Dessa forma uma pergunta dessas fará com que ela se lembre com exatidão do que ocorreu e você poderá observar os movimentos oculares dela É melhor treinar fazer perguntas de controle em determinadas ocasiões como por exemplo durante uma reunião uma festa ou almoço de negócios Desse modo haverá uma coerência entre o estado de espírito da pessoa e suas respostas sejam elas sinceras ou não Não é muito confiável fazer perguntas de controle ao longo de vários dias pois o estado de espírito e a memória das pessoas bem como os elementos externos de distração podem mudar Não é necessário fazer todas as perguntas de controle uma seguida da outra apenas no mesmo ambiente em que você se propõe a fazer as perguntas capciosas para que possa estabelecer um contraste confiável Sempre aconselho as pessoas a serem pacientes e não terem pressa para estabelecer um padrão de comportamento pois essa etapa é importantíssima para poder detectar mentira com exatidão e um bom investimento do seu tempo pois fará com que você perceba muito mais claramente os sinais de mentira Terceira etapa Faça perguntas capciosas perguntas que deem margem a mentiras Depois de observar as respostas dadas a várias perguntas de controle está na hora de passar para o que interessa Para identificar um mentiroso primeiro é preciso dar oportunidade para mentira ou seja você precisa fazer perguntas que deem à pessoa a chance de responder com sinceridade ou mentir a escolha dela Um verdadeiro detector de mentiras tem de ficar à vontade para fazer perguntas com naturalidade como num bate-papo normal Se a pessoa desconfiar que você está fazendo perguntas com o intuito de identificar uma mentira ela conseguirá adotar um tipo de contramedida para tentar esconder a própria culpa como olhar diretamente nos seus olhos Você não vai querer dar chance para que ela arme suas defesas portanto é melhor fazer perguntas com naturalidade durante a conversa Às vezes isso não é possível ou desejável e você poderá depois de estabelecer um parâmetro confiável decidir fazer perguntas bastante diretas ou questionar a pessoa abertamente Quando questionar alguém saiba que mesmo que essa pessoa seja inocente ela apresentará uma mudança de comportamento diante da sua atitude e que talvez isso não seja indicação de culpa Ela só está sendo defensiva ou hostil porque sua integridade está sendo questionada Dessa forma quando suspeitar que alguém está mentindo a melhor coisa é fazer perguntas sutis enquanto continua a procurar sinais de fraude Entretanto se você decidir questionar a pessoa saiba que o fato de ocorrer alguma mudança no comportamento dela pode não ser consequência de culpa Levando isso em consideração se você estabeleceu um padrão confiável de comportamento e observou sinais relevantes de mentira ainda será capaz de identificar a diferença entre uma pessoa defensiva e uma culpada Na minha opinião uma estratégia inteligente depois de descobrir que alguém está mentindo é não deixar que a pessoa saiba que você percebeu isso Essa estratégia evitará que o mentiroso modifique seu comportamento da próxima vez que vocês se falarem que use contramedidas pois ele achará que pode mentir para você à vontade Saber identificar quando alguém está mentindo poderá lhe dar uma vantagem mental ou maior proteção no futuro Quarta etapa Indicadores Existem sinais de mentira que ocorrem em grupo? Como existem inúmeras circunstâncias e os traços de personalidade variam de pessoa para pessoa não existe um sinal de mentir isolado no qual possamos nos basear para descobrir se alguém mentiu Para ser um verdadeiro detector de mentiras humano é melhor procurar grupos de sinais de mentira e não um único sinal Confiar em um único sinal pode produzir um resultado indesejável Por exemplo eu disse que dilatação da pupila pode ser sinal de mentira No entanto vários fatores podem causar dilatação da pupila até mesmo sensação de prazer e sentimento de atração Seria lamentável se uma leitora deste livro decidisse que a dilatação da pupila por si só diz tudo Imagine se o marido dela chegasse em casa com uma garrafa de vinho na mão planejando uma noite romântica e dissesse eu te amo exibindo pupilas dilatadas e fosse acusado de mentiroso? Lá se foi a noite romântica é muito mais seguro procurar um grupo de sinais em rápida sucessão Se isso ocorrer em resposta a uma pergunta ligue o seu radar anti-mentira Quinta etapa Verifique novamente Reavalie Depois de ter estabelecido um padrão confiável de comportamento ter feito perguntas capciosas sobre a atividade suspeita e observado um grupo de sinais está na hora de passar para a fase de reavaliação O objetivo dessa fase é confirmar o grupo de sinais que você observou Para isso você precisa fazer mais algumas perguntas de controle Depois a mesma pergunta capciosa que desencadeou o grupo de sinais observado ou outra bastante semelhante A melhor maneira de fazer isso é reformulando a pergunta capciosa inicial e refazendo-a da maneira mais natural possível Quando fizer isso procure novamente os sinais de mentira que não estavam presentes durante as perguntas de controle Nessa altura você está tentando obter a mesma resposta ou uma resposta semelhante para uma pergunta bastante parecida Por exemplo depois de fazer a pergunta capciosa inicial você observou que a pessoa imediatamente desviou o olhar e mudou o tom de voz Ao reformular a pergunta preste muita atenção no olhar e no tom de voz dela para ver se observa essas mudanças novamente Se observar é altamente provável que ela esteja mentindo Talvez você queira também observar outros sinais de mentira para maior confirmação como micro expressões e omissão de informação que serão explicadas em mais detalhes nas páginas 114 e 145 Situação hipotética Depois das perguntas de controle você faz a seguinte pergunta ao vendedor Esse é o menor preço que você pode fazer nesse carro Ele começa a piscar com mais frequência esfrega o nariz e responde Sim, esse é o menor preço que posso fazer Em seguida você faz outras perguntas sobre o carro Podem ser perguntas do tipo controle que o vendedor responderá sinceramente Por exemplo você lhe pergunta Esse modelo vem com teto solar e quantos quilômetros ele faz por litro de combustível enquanto observa a frequência com que ele pisca e esfrega o nariz Depois de fazer mais algumas perguntas gerais você faz a pergunta capciosa Então o menor preço que você pode fazer é 35 mil dólares Achei que você poderia fazer um preço melhor Se o vendedor coçar o nariz outra vez e começar a piscar com maior frequência é muito provável que esteja mentindo Seu próximo passo será dar a entender que vai pesquisar em outra concessionária ou que gostaria de falar com o gerente para ver se consegue fechar por um preço menor pois você acha que é possível A reavaliação é uma boa medida de segurança para que você possa verificar se o grupo de sinais observado inicialmente será reproduzido de modo semelhante após a frase reformulada Isso aumentará a margem de acerto e minimizará a chance de coincidência Por exemplo pode ser que quando você fez a pergunta capciosa na situação hipotética o vendedor tem esfregado o nariz porque estava coçando e ao mesmo tempo entrou um cisco ou cílio no olho dele reavaliando e observando a mesma reação em duas ocasiões ambas em completo contraste com a reação às respostas às perguntas de controle você conseguirá confirmar suas suspeitas É importante também que você seja capaz de descartar suas suspeitas se não observar a mesma reação a pessoa pode estar dizendo a verdade A melhor maneira de distinguir entre verdade e mentira é manter a objetividade e abordar cada indivíduo sem ideia preconcebida Com a prática você será capaz de realizar esse processo de cinco etapas diversas vezes ao longo de uma conversa Você poderá repeti-lo quantas vezes achar necessário para confirmar suas suspeitas ou então eliminá-las Detecção de mentira em ação Primeira etapa Motivação A pessoa tem motivação para mentir? Alguns vendedores têm uma grande motivação pois eles recebem comissão sobre as vendas ou salário baseado no desempenho Segunda etapa Faça perguntas de controle perguntas que a pessoa responderá com a verdade e observe aspectos como contato visual movimentos das mãos frequência do piscar tom de voz movimentos corporais etc para estabelecer um padrão de comportamento O cliente pergunta Esta aqui está em promoção ou esta aqui já vem com aplicativos? Ele já sabe a resposta e está procurando os sinais verbais e não verbais associados às respostas sinceras da vendedora Terceira e quarta etapas realizadas simultaneamente Faça perguntas capciosas Dê oportunidade para a pessoa falar a verdade ou mentir A opção é dela Indicadores Existem sinais de mentira que ocorrem em grupo após as perguntas capciosas? Pergunta capciosa O cliente pergunta Tem outras lojas por aqui que vendem essa marca? E a vendedora responde Se alguma outra loja vende essa marca? Não Só a nossa loja vende essa marca por aqui Com certeza Indicadores O cliente observa uma mudança do comportamento inicial Um grupo de sinais surge quando a vendedora não diz a verdade Ela repete a pergunta Cobre parcialmente a boca Assume uma postura fechada Desvia o olhar por alguns segundos e frisa bastante a resposta Quinta etapa Duas partes Verifique novamente Reavalie usando perguntas de controle seguidas de perguntas capciosas e observe se o grupo de sinais reaparece O cliente faz perguntas de controle Posso me conectar à internet sem fio? E dá para jogar com ele? A vendedora diz a verdade Exibe o mesmo comportamento inicial Não há grupo de sinais O cliente faz uma pergunta capciosa Esse é o menor preço que você pode fazer? E a vendedora responde É É sim E é um ótimo negócio Nunca vi esse produto ser vendido por um preço mais baixo em nenhuma loja O grupo de sinais reaparece Ela toca o nariz Cobre parcialmente a boca Assume novamente uma postura fechada Desvia o olhar Titubeia e frisa demais A resposta Resumo dos principais pontos O modelo de detecção de mentira é um processo fácil de memorizar e que pode ser aplicado a todas as situações Este resumo ajudará a refrescar sua memória Se quiser informações mais detalhadas leia toda a sessão intitulada Processo de detecção de mentira Motivação A pessoa tem motivação para mentir? As motivações são evitar constrangimento causar boa impressão obter vantagem e evitar punição Você obterá resultados mais precisos se mantiver a objetividade Portanto, não parta do princípio de que a pessoa está mentindo Ela pode ter motivação para mentir mas estar dizendo a verdade Faça perguntas de controle para estabelecer um padrão inicial Quando ligar seu radar anti-mentira observe as respostas verbais e não verbais às perguntas de controle aquelas que a pessoa responde honestamente Dessa forma você terá um padrão de comportamento Não tenha pressa pois essa etapa criará uma base confiável para que você possa detectar mudanças no comportamento se a pessoa mentir Perguntas capciosas Para identificar um mentiroso primeiro é necessário dar oportunidade para que ele diga uma mentira Para isso você precisa fazer uma ou duas perguntas capciosas sutilmente A melhor forma é fazer essas perguntas como parte normal da conversa sem dar chance para que a pessoa esconda sinais de mentira Indicadores Você identificou sinais de mentira com base no padrão de comportamento que observou ao fazer as perguntas de controle? Esses indicadores apareceram como um grupo de sinais em rápida sucessão? Se isso ocorrer em resposta a uma pergunta mire o seu radar anti-mentira No final desta sessão você encontrará uma lista de alguns sinais de mentira Verifique novamente Reavalie Para fazer isso repita as quatro etapas mencionadas anteriormente e confirme a presença do grupo de sinais Se você identificar um grupo de sinais semelhante aos identificados após a pergunta capciosa é provável que tenha apanhado um mentiroso Alguns sinais de mentira Movimentar os dedos As mãos As pernas e os pés Ou a ausência de movimento Alterar o padrão da fala Errar mais a pronúncia das palavras Limpar a garganta Engolir em seco ou gaguejar exageradamente Movimentar os olhos de maneira que revele que a pessoa está inventando E não se lembrando Fazer menos contato visual ou aumentar muito esse contato Coçar o nariz Assumir uma postura fechada Inclinando o corpo para trás e cruzando os braços para criar uma barreira Pôr a mão sobre a boca ou sobre os olhos Piscar com mais frequência e, em seguida Colocar a mão no rosto Mostrar contradição entre o que é dito e o que é transmitido pelos gestos Fazer que sim com a cabeça Mas dizer não Fingir cansaço Como, por exemplo, simular bocejo Dar respostas mais rebuscadas e excessivamente detalhadas e exibir microexpressões conflitantes Sinais de mentira Existem muitos sinais ou dicas de mentira que uma pessoa pode exibir ao mentir Nesta sessão, vamos descrever a maior parte dos indicadores comportamentais de mentira conhecidos e comprovados Assim, você se concentrará nas áreas certas e aprenderá rapidamente No entanto, você não deve se restringir aos sinais apresentados neste livro Se seguir o modelo de cinco etapas que apresentamos na sessão anterior poderá descobrir outros indicadores que se aplicam especificamente a determinada pessoa Lembre-se O que você está procurando é uma mudança de comportamento entre as perguntas de controle e as perguntas capciosas Por exemplo, conheço uma mulher que leva sempre os óculos consigo mas que só o usa de vez em quando Toda vez que eu lhe faço uma pergunta capciosa ela põe os óculos para responder O mais provável é que ela faça isso para colocar uma barreira entre seus olhos e os meus numa tentativa de esconder o olhar de culpa Não tenho conhecimento de nenhuma pesquisa acadêmica que confirme esse comportamento em especial como sinal de mentira Entretanto, seguindo o modelo de detecção de mentira e conhecendo as contramedidas que os mentirosos podem usar encontrei um sinal bastante confiável que se aplica a essa pessoa em particular para garantir que você acerte em suas tentativas iniciais de detectar mentiras sugiro que se concentre principalmente nos sinais apresentados a seguir Porém, à medida que ficar mais familiarizado com o modelo de detecção de mentira e mais atento às mudanças de comportamento poderá ampliar o seu foco e tentar identificar sinais de mentira específicos a determinadas pessoas Quando começar a colocar em prática o seu conhecimento recém-adquirido você notará que algumas pessoas têm mais tendência a deixar escapar determinado tipo de sinal de mentira Se você não deixar que os mentirosos percebam que você consegue saber quando eles estão mentindo impedindo que se escondam por trás de uma contramedida eles continuarão a exibir esses sinais e você conseguirá identificar facilmente suas mentiras em outras ocasiões A mulher que mencionei há pouco ainda põe nos óculos sempre que mente Na verdade eu só lhe faria perguntas capciosas se soubesse que ela está com seus óculos Obviamente esse sinal de mentira tem data de validade quando ela precisar usar os óculos o tempo todo A maioria das pessoas exibe algum tipo de sinal de mentira quando mente Como falamos anteriormente esses sinais ficam mais visíveis quando há uma grande carga cognitiva ou uma grande carga emocional como graves consequências se a mentira for descoberta sentimento de culpa ansiedade ou agitação Quando alguém diz uma mentira e é questionado mais a fundo normalmente precisa inventar um número cada vez maior de mentiras para reforçar as anteriores Isso aumenta a carga emocional e, consequentemente o número de sinais exteriores de mentira É o que acontece com quase todo mundo Isso não se aplica aos mentirosos patológicos que mentem continuamente muitas vezes acreditam nas próprias mentiras Em geral são exageros ditos com o objetivo de causar boa impressão ou obter vantagem Por exemplo Um mentiroso patológico pode dizer que é amigo íntimo de Mick Jagger há muitos anos ou então que morou na mesma rua ou frequentou a mesma escola que o presidente Obama se achar que isso vai melhorar a sua imagem num grupo social ou profissional Perigosamente os mentirosos patológicos acreditam nessas mentiras e têm dificuldade de distinguir fato de ficção Por esse motivo é difícil identificar seus sinais de mentira pois o componente emocional está atenuado ou totalmente ausente Os mentirosos patológicos sentem pouca emoção quando mentem ou não sentem nenhuma emoção E eles mentem o tempo todo Como mentem com tanta frequência é praticamente impossível estabelecer um padrão confiável de comportamento pois o próprio padrão se baseará em mentiras Além disso devido à ausência de emoção eles não demonstram os sinais de mentira usuais E como não tem um motivo particular para mentir é difícil saber quando se trata de uma mentira banal sem importância ou de uma mentira séria Felizmente não existem muitos mentirosos patológicos na sociedade mas se você encontrar um e você o reconhecerá facilmente ainda assim recomendo a adoção do modelo de detecção de mentira de cinco etapas Talvez a melhor maneira de lidar com um mentiroso patológico seja estruturar as perguntas de tal maneira que ele só possa responder sim ou não Dessa forma a verdade será o contrário da resposta que ele der Outro grupo traiçoeiro é o dos que já contaram a mesma mentira muitas vezes os mentirosos ensaiados Como eles praticaram e ensaiaram a mentira em várias ocasiões a resposta parece mais natural Isso porque não há uma grande carga cognitiva uma vez que eles não estão inventando enquanto falam e a carga emocional associada à mentira é menor pois já a contaram várias vezes e ficaram insensibilizados Curiosamente estudos demonstraram que a mentira ensaiada parece mais convincente mas quando a pessoa conta ela exibe um número maior de sinais não verbais de mentira Embora os mentirosos ensaiados possam parecer mais convincentes aos olhos do detector de mentiras ele parecerá mais culpado 21 Esta sessão apresenta alguns excelentes sinais que o ajudarão a identificar quando alguém está mentindo Eu aconselho a praticar essas técnicas sempre que possível Será divertido desafiar as pessoas da sua família a tentar mentir para você Nesse tipo de exercício você terá um bom feedback quando errar não se preocupe eles lhe dirão Quando isso acontecer veja o que fez você pensar que era mentira e aprenda com seu erro Assim será mais difícil enganar-se da próxima vez Além disso desafios novamente seguindo o modelo de detecção de mentira e procure outros sinais de mentira Quando identificar um sinal confiável de mentira de um membro da sua família não deixe que ele saiba que sinal é esse Até descobrir ele não conseguirá escondê-lo e, portanto também não conseguirá mentir para você Será muito frustrante para ele Divirta-se Embora eu não dê prioridade a um sinal de mentira em particular creio que o foco do detector de mentiras astuto deve ser as áreas das quais as pessoas não têm consciência ou sobre as quais têm pouco controle Os sinais de canais altamente condutores como movimentos dos dedos e contato visual não podem ser desprezados mas são as áreas que os mentirosos não esperam que você avalie ou sobre as quais eles têm pouco controle que podem lhe dar uma maior percepção como microexpressões omissão de informação e movimentos dos membros inferiores Nas próximas sessões falaremos sobre as áreas que lhe darão as melhores informações para que você possa detectar sinais de mentira com exatidão está na cara Os olhos Os olhos são uma fonte de informações incrivelmente valiosa que os seres humanos costumam usar para avaliar a personalidade e o estado emocional das outras pessoas Isso fica particularmente claro quando olhamos fotografias pois não podemos nos basear nos movimentos corporais nem na fala Quando vemos a fotografia de alguém o primeiro lugar que olhamos é para os olhos para tentar avaliar a emoção dessa pessoa Tente fazer isso olhe a fotografia de um estranho e veja o que você olha primeiro Quase sempre são os olhos Temos uma sede natural por informações transmitidas pelos olhos Sem acesso aos olhos Por exemplo quando uma pessoa está usando óculos escuros nossa avaliação fica prejudicada Você se sentiria à vontade para fazer uma compra de valor com um vendedor ou estabelecer uma relação de confiança com alguém que usa óculos escuros o tempo todo e você nunca consegue ver seus olhos Este livro revela diversos sinais ou dicas de mentira que as pessoas podem deixar transparecer ao tentar enganá-lo Minha área preferida e a que considero mais eficaz para descobrir se alguém está mentindo é a dos olhos Ao que parece as pessoas têm muita dificuldade de forjar informações ou inventar histórias e manter um comportamento normal dos olhos Por exemplo quando você pede para alguém responder rápido uma pergunta isso faz com que ela mova rapidamente os olhos de um lado para o outro olhando ligeiramente para baixo enquanto tenta colocar o cérebro em ordem para responder Da mesma forma os olhos de uma pessoa podem se fixar ou congelar em determinada posição enquanto ela tenta responder uma pergunta É como se o cérebro e os olhos estivessem atrelados se quando o cérebro é pressionado os olhos revelassem isso Os três principais aspectos que devemos nos concentrar são contato visual olho no olho frequência do piscar e movimentos oculares Esses aspectos serão analisados em seguida Quando começar a praticar suas habilidades de detecção de mentira sugiro que comece pelos olhos Contato visual Dizem que os olhos são a janela da alma Eles também podem representar uma oportunidade para o detector de mentiras astuto mas não somente por meio do contato visual como geralmente se acredita A maioria das pessoas diz que identificam um mentiroso observando os olhos do interlocutor para ver se ele consegue manter um contato visual normal Como eu disse os olhos são controlados por um canal altamente condutor que fornece um grande feedback ao cérebro Isso dá aos mentirosos certo controle Portanto eles conseguem manipular o contato visual para ajudar a disfarçar sua culpa Muitas vezes eles aumentam deliberadamente o grau de contato visual na esperança de parecer mais sinceros Entretanto com as perguntas de controle você conseguirá determinar o grau normal de contato visual de qualquer pessoa Às vezes fica bastante óbvio quando ele é significativamente maior após as perguntas capciosas do que após as perguntas de controle Reiterando o que você está procurando é um aumento ou redução do contato visual em resposta às perguntas capciosas O contato visual pode ser manipulado mas quem fala a verdade em seguida mente tem dificuldade de manter uma consistência portanto procure inconsistências Dica útil Crianças e mentirosos inexperientes ou que são pegos de surpresa por alguma pergunta reduzem imediatamente o contato visual Eles desviam o olhar instantaneamente Põem a mão na frente dos olhos Fingem estar distraídos com alguma coisa ou esfregam os olhos Depois de se recompor eles voltam a olhar normalmente nos olhos do interlocutor O sinal que você deve procurar é a interrupção inicial do contato visual Frequência do piscar Em geral nós piscamos cerca de 26 vezes por minuto durante uma conversa embora esse número possa aumentar significativamente em períodos de estresse 22 Não importa se a pessoa está estressada ou não Se você notar uma mudança significativa na maneira com que ela pisca mais lenta ou mais rápida quando fizer suas perguntas capciosas em relação à observada durante as perguntas de controle esse é um bom indicador de mentira A pessoa pode piscar mais lentamente ao responder perguntas capciosas por duas razões 1 porque quer interromper o contato visual mas não quer virar a cabeça pois esse seria um sinal óbvio de culpa 2 porque a mente dela está consumindo muita energia para inventar uma resposta sobrecarga cognitiva próximo de falência mental e isso faz com que ela pisque mais demoradamente Da mesma forma os mentirosos podem piscar mais ou tremerem voluntariamente a pálpebra quando estão mentindo o que quer dizer que eles querem olhar o mínimo possível nos olhos do interlocutor Nós não precisamos nos preocupar com a motivação da mentira que leva os mentirosos a alterar inconscientemente a frequência do piscar mas apenas observar se ocorre alguma mudança nessa frequência entre as perguntas de controle e as perguntas capciosas Uma palavra de advertência As pessoas podem piscar mais demoradamente piscar com mais frequência ou desviar o olhar porque não querem responder a pergunta Talvez simplesmente por estarem incomodadas com a informação solicitada Elas também podem piscar mais quando estão pensando seriamente sobre algo que talvez seja verdade Portanto a frequência do piscar por si só não é um sinal de mentira e precisa ser levado em conta junto com outros sinais Movimentos oculares Outro sinal muito interessante que deve ser observado é o movimento dos olhos No caso de alguns indivíduos mas não de todos esse sinal pode revelar rapidamente se eles estão se lembrando de algo ou criando ou inventando Essa técnica baseia-se na Programação Neurolinguística PNL criada na Universidade da Califórnia por John Grinder e Richard Bandler na década de 1970 23 e Programação Neurolinguística é uma disciplina à parte e muitas empresas oferecem cursos sobre essa disciplina para aqueles que se interessam Em vez de bombardeá-lo com páginas de teoria acadêmica sobre PNL acho melhor transmitir apenas as informações essenciais diretamente relacionadas com a detecção de mentira Dica útil Se a pessoa piscar mais demoradamente em seguida levar a mão ao rosto é provável que esteja mentindo Esses movimentos podem indicar que inconscientemente ela quer ignorar a sua presença ao formar uma barreira à mão e que está tentando tirá-lo da vista dela visualmente ao piscar demoradamente Quando experimentar essa técnica você perceberá que ela funciona muito bem com algumas pessoas mas não funciona nem um pouco com outras Portanto para descobrir se alguém está mentindo é preciso levar em consideração outros sinais Recomendo que depois de ler esta sessão você experimente usar essa técnica com um amigo ou parente até mesmo com uma criança Divirta-se A premissa básica que está por trás do funcionamento dessa técnica é que nossos olhos se movem em determinadas direções dependendo do que a nossa mente está fazendo Somos programados para isso e é muito difícil mudar ou manipular constantemente esse padrão para tentar disfarçar o que estamos pensando As pessoas conseguem disfarçar muito bem o movimento dos olhos quando têm consciência disso No entanto isso não é natural Tampouco é possível manter sistematicamente um grau tão elevado de controle Por esse motivo vale a pena analisar essa área em busca de sinais de mentira Observação A PNL tem sido criticada e menosprezada por alguns e entusiasticamente aclamada e corroborada por outros Descobri que a técnica funciona muito bem com algumas pessoas mas que não funciona nem um pouco com outras Seja como for algum conhecimento sobre PNL representará outra arma no seu arsenal de detecção de mentira Como estou escrevendo este livro para você todas as referências à esquerda e direita levam em consideração a sua posição que está de frente para outra pessoa Se eu disser que ela olhará para a direita significa a sua direita esquerda dela Como alguns movimentos oculares que você tentará observar podem ser muito rápidos é importante que você saiba instintivamente que direção significa o que Por esse motivo eu criei um modelo específico para propósitos de detecção de mentira Quando fazem uma pergunta a um indivíduo destro os olhos dele devem Item mover-se horizontalmente ou diagonalmente para cima para a direita à sua direita se ele estiver se lembrando de algo que realmente aconteceu Isso indica que ele de fato vivenciou aquilo que está lhe contando ou Item mover-se horizontalmente ou diagonalmente para cima para a esquerda à sua esquerda se ele estiver inventando algo que nunca viu ou sobre o qual nunca ouviu falar Isso indica que ele está criando inventando ponto observação A direção dos olhos do canhoto será oposta à direção dos olhos do destro Como você tentará avaliar diversos sinais de mentira ao mesmo tempo para simplificar é melhor concentrar-se apenas nos movimentos de 180 graus superiores dos olhos Os movimentos de 180 graus inferiores também demonstram atividade cognitiva mas não são tão importantes para a detecção de mentira Os movimentos oculares podem ser muito rápidos sobretudo quando a pessoa está criando ou se lembrando de uma resposta bem rápida como sim ou não portanto é melhor fazer uma pergunta que exija que ela fale um pouco Dessa forma o tempo em que os olhos se movimentam de um lado para o outro ou permanecem em determinada posição será maior o que lhe dará mais tempo para avaliar se ela está criando inventando ou se lembrando de um acontecimento real Além disso quando uma pessoa responde sim ou não ela pode piscar naturalmente o que esconderá a direção dos olhos ou então piscar deliberadamente por um tempo prolongado antes de responder Em ambos os casos você terá perdido uma oportunidade de avaliar a reação Portanto se possível tente fazer uma pergunta cuja resposta exige o uso de diversas palavras ou frases Tente o seguinte peça para uma criança ou membro da sua família de preferência uma criança cujos sinais são muito mais evidentes sentar-se à sua frente Sente-se de maneira que possa observar perfeitamente os olhos dela e peça-lhe que descreva com sinceridade e a maior riqueza de detalhes possível um lugar ou evento onde ambos estiveram assim ela lhe dirá a verdade Faça com que ela passe algum tempo descrevendo os detalhes Observe a direção dos olhos dela mas não revele o que está procurando senão ela conseguirá disfarçar Em seguida peça-lhe para inventar uma história sobre algum acontecimento ocorrido no lugar onde ela não esteve Você quer que ela invente crie imagens Por exemplo ela poderia falar de quando foi acampar na África e montou um elefante selvagem Faça com que ela dê detalhes Peça-lhe que descreva como era a área do acampamento que outros animais havia lá se eles deram comida para os animais como são os elefantes na vida real como eram as árvores e de que cor era a barraca Peça-lhe para inventar uma história sobre o que ela fez nesse acampamento Enquanto ela conta essa história fictícia você observará que os olhos dela estão se movimentando numa direção diferente daquela de quando ela estava falando a verdade Essa é uma técnica de PNL Dica útil Se a pessoa olhar para a direita está correto é verdade Direita igual verdade Se a pessoa olhar para a esquerda é mentira criada e inventada Esquerda igual mentira Exceções à regra Item às vezes A pessoa olha para a frente com pouco ou sem nenhum movimento ocular aparentemente sem fixar o olhar em nenhum ponto em especial Esse também é um sinal de que ela está se lembrando de um acontecimento real Item assim como todos os sinais de mentira Alguns se manifestarão de forma bastante profunda em algumas pessoas e não se manifestarão em outras Por esse motivo você pode achar que essa técnica não funciona com todo mundo É por isso que este livro apresenta tantos sinais de mentira Se determinada técnica não funcionar com alguém você poderá recorrer a várias outras e ainda aumentar o seu nível de acerto Embora eu tenha tentado tornar essa regra bastante simples de seguir assim como em todos os comportamentos do ser humano não existem regras fixas A regra mencionada acima indica as reações de um indivíduo destro Os movimentos oculares do canhoto ocorrem na direção contrária Há também uma pequena minoria de indivíduos destros cujos olhos reagem como os de um canhoto Tudo isso pode parecer bastante confuso mas não precisa ser assim Tudo o que você precisa fazer é verificar se a pessoa é destra ou canhota durante as perguntas de controle Faça uma pergunta sobre um fato que você sabe que ela vivenciou e observe a direção dos olhos dela Você pode fazer diversas perguntas para ter certeza Então quando fizer a pergunta capciosa se você notar que os olhos dela estão se movendo na direção contrária observada com as perguntas de controle é provável que ela esteja inventando a resposta Lembre-se o movimento ocular isoladamente não revela que a pessoa mentiu O que revela a existência de mentira é o movimento ocular que indica que alguém está criando inventando algo junto com outros sinais formando um grupo de sinais Ao analisar o movimento ocular lembre-se de que ele pode ser bastante rápido portanto é preciso ficar bem atento Muito bem Vamos colocar isso em prática Hora de se divertir um pouco Primeiro passo Escolha um familiar ou amigo como vítima Faça algumas perguntas sobre acontecimentos ou experiências que você sabe que ele vivenciou e observe seus movimentos oculares Assim você poderá verificar se ele é destro ou canhoto Se for destro provavelmente ele olhará para sua direita ou para cima a sua direita quando estiver se lembrando do que você perguntou Segundo passo Em seguida peça que ele cite quatro coisas que fez no último fim de semana mas uma dessas coisas deve ser mentira Enquanto ele faz isso observe seus movimentos oculares A resposta com o movimento ocular diferente é mentirosa porque ele inventou essa resposta e seus olhos movimentaram-se em outra direção Observação Lembre-se de que às vezes as pessoas olham para frente com pouco ou sem nenhum movimento ocular quando estão se lembrando de acontecimentos reais Se elas fizerem isso naturalmente esse teste não funcionará No entanto se sua vítima não for uma dessas pessoas com base em suas perguntas de controle e tentar dificultar as coisas olhando diretamente para você com a esperança de despistá-lo preste bastante atenção em qualquer mudança na frequência do piscar e no padrão da fala Se ela fizer uma pausa antes de uma das respostas ou responder uma das perguntas mais lentamente ou mais depressa do que as outras essa é a mentira Dica útil Os mentirosos desviam brevemente o olhar quando mentem para interromper o contato visual mas também podem disfarçar sua culpa retomando o contato visual rapidamente A interrupção do contato visual é um sinal de culpa e eles voltam a olhar nos olhos do interlocutor para ver se conseguiram se safar Nesse ponto permaneça impassível não revele nenhuma dica e faça uma pausa na conversa Os mentirosos têm muita dificuldade de lidar com essa estratégia pois não recebem nenhuma informação verbal ou facial de que a mentira colou Muitas vezes isso faz com que eles comecem a falar e é exatamente isso que os denuncia eles falam rápido demais fornecem detalhes demais não têm um raciocínio lógico e ou movimentam os olhos de um lado para o outro enquanto analisam a situação e repassam a resposta na cabeça avaliando se a mentira colou ou não Os mentirosos odeiam silêncio Eu já disse que a pupila de uma pessoa pode se dilatar quando ela mente Esse pode ser outro indicador útil mas a menos que você tenha um registro visual da pessoa como uma gravação de alta qualidade de um interrogatório policial ou entrevista para a imprensa é muito difícil monitorar e avaliar Além disso a área dos olhos realiza alguns movimentos bastante discretos que podem indicar mentira esses movimentos serão explicados na seção microexpressões da página 114 Entretanto em relação aos olhos as três principais áreas que você achará mais úteis para monitorar são contato visual olho no olho frequência do piscar e movimento ocular O mentiroso aumenta deliberadamente o contato visual na esperança de parecer sincero O mentiroso desvia o olhar imediatamente depois de dizer uma mentira O mentiroso pode colocar a mão diante dos olhos O mentiroso pode fingir estar distraído esfregando os olhos e desviando o olhar Depois de interromper o contato visual inicial ela pode olhar novamente nos olhos do interlocutor para ver se ele acreditou na mentira criando ou inventando uma história Olha para a esquerda Lembrando-se de um acontecimento real olha para a direita O nariz sabe Se você estiver tentando descobrir se um menininho de madeira chamado Pinóquio disse a verdade sugiro que observe o tamanho do nariz dele quando fizer as perguntas capciosas Infelizmente o nariz dos seres humanos não aumenta nem diminui de tamanho quando eles mentem mas ainda assim pode ajudá-lo a detectar mentiras As pessoas tocam o nariz de vez em quando isso é normal Entretanto alguns mentirosos fazem isso com maior frequência Quando fizer as perguntas de controle observe a frequência com que a pessoa toca o nariz talvez ela nem toque Quando fizer as perguntas capciosas se a pessoa começar a tocar o nariz eu recomendo que faça uma reavaliação pois esse pode ser um sinal de mentira Se isso ocorrer uma segunda vez durante a fase de reavaliação dificilmente será coincidência mas sim mentira Os mentirosos tocam o nariz para esconder momentaneamente a boca com a mão criando uma barreira com moda protetora ou porque a mucosa nasal fica repleta de sangue provocando uma sensação de coceira 24 Um mentiroso Então toca o nariz para aliviar o comichão O doutor Charles Wolff da Universidade de Utah e o doutor Alan Hirsch da Cell and Taste Treatment and Research Foundation em Chicago analisaram em detalhes o depoimento do ex-presidente Bill Clinton no caso do escândalo Monica Lewinsky 25 além de outros sinais de mentira exibidos por Clinton durante seu depoimento os doutores Hirsch e Wolff descobriram que quando o ex-presidente estava dizendo a verdade ele mal tocava o nariz Contudo quando não estava sendo totalmente sincero ele tocava o nariz regularmente 26 Os mentirosos tocam o nariz com mais frequência em parte para cobrir a boca e também devido a um aumento do fluxo de sangue para o nariz que provoca uma sensação de coceira Além do depoimento de Clinton que pode ser encontrado na internet se você tiver tempo vale a pena procurar vídeos na rede sobre pessoas que foram interrogadas pela polícia ou entrevistadas pelos meios de comunicação e depois ficou comprovado que elas estavam mentindo Apesar de não ter oportunidade de fazer perguntas de controle você poderá observar que essas pessoas tocam o nariz com frequência Por si só isso não é prova de mentira mas quando ocorre na fase de reavaliação junto com outros sinais o seu radar antimentira está certo a boca Quando eu era criança meu pai costumava me dizer David sempre sei quando você está mentindo a sua boca se movimenta e as palavras vão saindo Puxa Obrigado pai Não importa se o que eu falava era verdade ou mentira numa coisa ele estava certo é possível observar a boca para detectar mentiras Esta sessão falará sobre os sinais de mentira da boca e não sobre o que foi dito pela boca Os sinais verbais de mentira serão tratados mais adiante na sessão sinais verbais de mentira na página 145 existem duas táticas comuns usadas pelas pessoas que mentem elas tentam esconder a boca ou juntam os lábios com a mão é como se inconscientemente o mentiroso quisesse esconder a própria fonte da mentira você já deve ter observado sobretudo em crianças pequenas que ainda não aprenderam a mentir que quando elas contam uma mentira ou dizem sem querer algo que não queriam dizer colocam instantaneamente a mão na boca às vezes esse é um gesto bem evidente o mesmo princípio se aplica aos adultos nesse caso os sinais são mais sutis pois nós aprendemos a nos controlar e também a minimizar os sinais de mentira os adultos mentirosos tentam esconder a boca quando mentem virando-se um pouco para o lado segurando uma caneta nos lábios enquanto falam ou como mencionei na sessão anterior cobrindo a boca com a mão ao tocar o nariz da próxima vez que você estiver com um grupo de pessoas ou participando de uma reunião em que está havendo uma discussão veja se há alguém com os dedos ou um único dedo sobre os lábios de vez em quando você vai observar as pessoas juntando os lábios com os dedos ou colocando o polegar sobre o queixo e o indicador sobre os lábios quem está fazendo isso no grupo gostaria de dizer alguma coisa mas está se contendo ou por educação esperando a sua vez de falar ou porque discorda do que está sendo dito e não quer se manifestar o mesmo ocorre com alguns mentirosos eles juntam os lábios ou colocam os dedos sobre eles aparentemente numa tentativa inconsciente de impedir que a verdade escape outra maneira pela qual a boca pode ser cúmplice de uma mentira é criando um sorriso falso tenho certeza de que você já viu alguns sorrisos que achou que não eram espontâneos a principal diferença entre um sorriso sincero e um sorriso falso é que o falso envolve apenas a metade inferior do rosto geralmente só a boca sem a participação dos olhos experimente olhar-se no espelho e dar um sorriso falso usando só a metade inferior do rosto quando fizer isso veja se seu rosto realmente parece feliz é um sorriso sincero um sorriso espontâneo exerce impacto sobre os músculos e rugas ao redor dos olhos e de maneira mais sutil a pele entre a sobrancelha e a pálpebra superior abaixa ligeiramente com o verdadeiro contentamento o sorriso espontâneo pode contagiar todo o rosto é como se diante de uma verdadeira felicidade todo o rosto quisesse se juntar à alegria até os pés de galinha além disso o sorriso espontâneo é sempre simétrico e forma-se mais lentamente do que o sorriso fabricado o que cria um sorriso espontâneo é um agradável aumento de emoção e isso leva tempo um sorriso fabricado não encerra emoção verdadeira trata-se apenas de uma decisão de fazer alguns músculos agirem de determinada maneira o que acontece muito mais rápido do que com um sorriso espontâneo pela mesma razão o sorriso espontâneo desaparece mais lentamente do rosto e não de um segundo para o outro como o sorriso fabricado dica útil se você quiser saber se realmente divertiu uma pessoa além de observar o movimento dos músculos ao redor dos olhos observe se o sorriso desaparece lentamente do rosto dela dar um sorriso espontâneo é como receber velhos amigos para jantar você não quer que eles vão embora cedo demais da mesma forma o sorriso espontâneo desaparece lentamente dar um sorriso falso é como dizer adeus a um vendedor chato você pode fechar a porta rapidinho um sorriso fabricado não significa necessariamente que alguém esteja mentindo as pessoas podem fazer isso para não deixar transparecer que estão infelizes para parecer agradáveis ou simplesmente serem educadas no entanto se só a boca sorrir não é um sorriso espontâneo estatisticamente os mentirosos sorrim com menos frequência do que as pessoas que dizem a verdade 27 porém como você sabe os mentirosos também fabricam deliberadamente um sorriso como uma contramedida para indicar que são amigos ou que estão à vontade e relaxados em relação às suas perguntas por essa razão é importante que você seja capaz de distinguir um sorriso espontâneo de um sorriso falso outra maneira pela qual a boca pode tentar mentir para você é simulando um bocejo se você conversar muito tempo com alguém que está mentindo de vez em quando ele boceja muito provavelmente essa é uma estratégia para tentar convencê-lo de que ele não está se sentindo nem um pouco estressado reiterando se você notar que uma pessoa começa a bocejar geralmente inclinando o corpo para trás e abrindo bem os braços e ou as pernas quando estiver fazendo as suas perguntas capciosas volte a fazer algumas perguntas de controle e veja se os bocejos cessam se cessarem proceda para a fase de reavaliação dica útil uma ótima maneira de distinguir um sorriso espontâneo de um sorriso falso é assistindo filmes preste atenção quando os atores estão sorrindo ou rindo principalmente ao redor dos olhos acho esse exercício muito interessante pois você consegue perceber rapidamente se o ator está rindo de verdade ou interpretando sorrindo apenas com a boca às vezes numa cena em que dois atores estão rindo eles estão rindo de verdade outros possíveis sinais de mentira transmitidos pela boca são lábios secos mais pálidos ou retezados juntados pelos músculos e não pelas mãos para impedir que a verdade escape esses também podem ser sinais de estresse não relacionados com mentira mas são outras dicas que devemos observar cenário assisti recentemente a uma longa entrevista com um astro do esporte sentado num sofá junto com a esposa ele respondeu a uma série de perguntas dessa forma pude observar seu padrão de comportamento o entrevistador fez a seguinte pergunta vocês são casados há muito tempo parecem felizes mas deve ser difícil ter de ficar separados com tanta frequência não o entrevistado respondeu bem nós somos felizes é difícil sim mas sou dedicado ao meu esporte a linguagem corporal dele e todos os outros sinais permaneciam coerentes com os da primeira parte da entrevista entretanto o entrevistador perguntou então quer dizer que você não anda atrás de mulheres nem tem casos extraconjugais como o Tiger Woods imediatamente e pela primeira vez o entrevistado ajeitou-se no sofá virou um pouco a cabeça e esfregou o nariz enquanto respondia não de maneira alguma por razões legais não posso mencionar o nome do esportista mas tenho certeza de que ele mentiu observei um grupo de sinais evidentes quando ele respondeu a essa pergunta e apenas a ela durante toda a entrevista ele estava mentindo sorriso falso a boca pode ser cúmplice da mentira ao fabricar um sorriso falso o sorriso falso é um sorriso educado sorriso espontâneo no sorriso espontâneo os músculos ao redor dos olhos participam bem como todo o rosto se você cobrir a metade inferior das duas fotos logo abaixo do nariz e observar os olhos perceberá claramente qual é o sorriso espontâneo e qual é o falso os mentirosos podem juntar os lábios com os dedos os mentirosos podem tentar esconder a boca com a mão ou virando levemente o corpo para o lado os mentirosos podem tentar cobrir a boca com um objeto como uma caneta microexpressões flashes de falsidade a identificação e a interpretação das microexpressões avançaram significativamente com o trabalho do professor Ekman pioneiro nesse assunto a popular série da TV americana Light to Me representou alguns dos trabalhos pioneiros do professor Ekman que é representado na série como o doutor Pauli Getman interpretado por Tim Rote para ter uma compreensão abrangente desse assunto é preciso ler muitos artigos de revistas científicas e resultados de pesquisas mas você não precisa passar por isso eu já fiz essa parte para você no entanto recomendo que faça o treinamento online oferecido pelo grupo do professor Ekman 28 o objetivo deste livro não é transmitir ensinamentos acadêmicos profundos sobre todas as facetas da detecção de mentira mas apenas fornecer as informações essenciais que ajudarão rapidamente o leitor a se tornar um detector de mentiras mais eficaz as microexpressões são parte essencial desse processo como dissemos anteriormente quando as pessoas mentem elas sentem um pouco de emoção resposta emocional que pode variar de estresse culpa e ansiedade até certa satisfação essas emoções podem provocar algumas alterações fisiológicas resposta do sistema nervoso simpático que produzem alguns sintomas de culpa como inquietação desvio do olhar etc dissemos também que os mentirosos adotam deliberadamente contramedidas para esconder os sintomas da culpa resposta cognitiva além disso descobrimos que os mentirosos conseguem disfarçar e controlar com facilidade alguns sintomas por exemplo movimento das mãos e contato visual mas não outros frequência do piscar e movimento ocular microexpressões são expressões de emoção estampadas no rosto de uma pessoa são extremamente breves um 25 de segundo e geralmente não são percebidas pelo observador casual essas microexpressões são tão instantâneas que a pessoa que as expressa não tem controle sobre elas portanto um mentiroso não consegue adotar uma contramedida para tentar mascarar essas emoções as microexpressões exibem a verdadeira emoção interior de uma pessoa antes que ela tenha tempo de escondê-la por esse motivo são um instrumento fantástico para o detector de mentiras humano outra razão da sua grande utilidade é que independentemente de raça cultura ou grau de instrução as microexpressões de alegria tristeza aversão asco desprezo raiva surpresa e medo são universais e não mudam e podem ser aplicadas a todas as pessoas 29 ao observar o rosto é importante lembrar que ele pode fazer muitas coisas que não dependem de emoção como por exemplo gesticular gestos faciais como piscadelas são específicos de culturas e não podem ser aplicados a todas as pessoas além disso as pessoas desenvolvem e usam determinados maneirismos faciais para transmitir informações como erguer as sobrancelhas a principal diferença entre gesto facial ou maneirismo e microexpressões é que as microexpressões surgem como um flash ou contração no rosto de alguém enquanto os gestos faciais e maneirismos são mais lentos e mais evidentes pois são destinados a transmitir informações a outra pessoa microexpressões são sinais involuntários de emoção que se manifestam no rosto o que procuramos ao observar as microexpressões é uma incompatibilidade entre a emoção expressada e o que é realmente dito por exemplo alguém faz a seguinte pergunta a um colega de trabalho fiquei sabendo que simon foi demitido ontem o que você acha disso o colega por um breve instante esboça um leve sorriso enrugando os olhos e não apenas com a boca mas responde que pena ele era um cara legal a incongruência entre a felicidade transmitida pela expressão e a tristeza ou perda expressada verbalmente é óbvia a microexpressão denunciou que ele estava feliz com a notícia de que simon não trabalhava mais lá se você é como a maioria das pessoas nunca reparou nas microexpressões antes é preciso ser rápido para captar essas expressões traiçoeiras bastante sutis mas elas existem e com a prática você ficará surpreso ao constatar a frequência com que começa a notá-las talvez elas pareçam apenas uma leve contração ou tique quando perceber uma veja se há um conflito entre o que é dito e a emoção transmitida pela microexpressão se não houver a pessoa está sendo sincera mas se houver um conflito ela está ocultando as próprias emoções exemplo as microexpressões revelam como alguém se sente de verdade elas não podem ser mascaradas uma pessoa lhe diz enquanto sorri educadamente fiquei feliz em encontrar John no café Shakimra mas quando ela falou isso seu lábio superior a pessoa ergueu-se rapidamente e suas sobrancelhas abaixaram essa é a microexpressão de aversão embora essa pessoa esteja demonstrando deliberadamente alegria e educação há uma emoção interior de aversão em relação ao encontro ela está mascarando seu sentimento de aversão a determinado aspecto do que foi proposto não acredito que seja necessário estudar os diversos grupos musculares e aspectos técnicos que envolvem o movimento facial de cada emoção essas emoções faciais são as mesmas em todas as raças e culturas e você deve ser capaz de reconhecê-las no entanto nas páginas seguintes apresento sete exemplos de microexpressões isso ajudará a reconhecê-las mais prontamente como as microexpressões são muito rápidas e podem facilmente passar despercebidas os exemplos mencionados a seguir recomendam que se preste atenção em determinada área a que mais poderá revelar essa emoção e não em todas as áreas dessa microexpressão isso não significa que você deva desprezar as outras áreas sugiro apenas que concentre a sua atenção na área recomendada até adquirir mais prática e conseguir reconhecer imediatamente as sete emoções observação a primeira coisa que você tem de praticar é identificar a microexpressão propriamente dita em seguida pergunte a si mesmo será que essa emoção é compatível com o que a pessoa disse? microexpressões são sinais involuntários de emoção que se manifestam no rosto para detectar uma mentira tente ver se há alguma incompatibilidade entre o que é dito e a microexpressão alegria a pessoa sorri simetricamente as bochechas se erguem e há um movimento ao redor dos olhos a pele entre a sobrancelha e a pálpebra superior abaixa-se ligeiramente mas é difícil ver isso portanto concentre a sua atenção na área ao redor dos olhos você observou algum movimento? se os olhos não estiverem realmente sorrindo é falso tristeza os cantos da boca se inclinam para baixo e as bordas internas das sobrancelhas se levantam ligeiramente concentre a sua atenção nos cantos da boca eles estão voltados para baixo raiva os lábios ficam mais finos e comprimidos ou tensos e ligeiramente abertos as bordas internas das sobrancelhas se abaixam na direção da ponte do nariz provocando um sulco entre as sobrancelhas as pálpebras superiores se elevam abrindo os olhos e a pessoa olha fixamente os olhos permanecem bem abertos concentre a sua atenção na microexpressão da boca ou dos olhos desprezo um dos cantos da boca é comprimido e puxado para trás isso pode ser acompanhado por leve inclinação da cabeça para trás essa é a única emoção exibida com uma resposta assimétrica concentre a sua atenção na boca se o movimento não é simétrico trata-se de desprezo aversão as que o lábio superior permanece cheio e relaxa à medida que é elevado simetricamente podendo expor os dentes o nariz fica franzido concentre a sua atenção no lábio superior ele subiu e desceu rapidamente permaneceu relaxado e cheio medo as sobrancelhas se erguem mas ficam retas menos arqueadas ao serem aproximadas os olhos ficam bem abertos a boca se estende horizontalmente afinando os lábios é tentador concentrar-se nos olhos entretanto os olhos podem parecer semelhantes nas expressões de medo e de surpresa concentre-se na boca ela se estendeu horizontalmente na direção das orelhas surpresa os olhos se abrem e as sobrancelhas se levantam mas apenas brevemente as sobrancelhas permanecem arqueadas a boca fica levemente aberta à medida que a mandíbula cai os lábios permanecem relaxados as pessoas que fingem surpresa abrem muito a boca e deixam as sobrancelhas erguidas durante muito tempo concentre-se nas sobrancelhas elas subiram e desceram rapidamente ficaram arqueadas confusão entre micro expressões por causa da velocidade desses flashes traiçoeiros de falsidade algumas micro expressões parecem semelhantes até você adquirir prática na sua interpretação a meu ver o mais difícil é diferenciar raiva de aversão e medo de surpresa a seguir explico quais são as características que distinguem essas quatro micro expressões raiva versus aversão a expressão de raiva pode parecer com a de aversão pois em ambas as sobrancelhas se erguem e se abaixam no entanto a diferença mais discernível é vista ao redor dos olhos e na boca olhos de raiva fixos e mais abertos e sobrancelhas abaixadas e mais juntas olhos de aversão os olhos não ficam tão abertos como na raiva e muitas vezes são franzidos com as sobrancelhas abaixadas e não juntas boca de raiva os lábios ficam comprimidos e mais finos ou ligeiramente abertos e mais finos boca de aversão o lábio superior se levanta os dois lados permanecem cheios e mais relaxados os dentes ficam expostos medo medo versus surpresa as expressões de medo e de surpresa podem ser confundidas pois em ambas as sobrancelhas se erguem e a boca se abre no entanto há uma diferença perceptível principalmente em relação às sobrancelhas e ao formato da boca sobrancelhas sobrancelhas de medo levantadas mas levemente retas menos arqueadas e mais juntas sobrancelhas de surpresa levantadas mas permanecem arqueadas boca de medo ligeiramente aberta os lábios se estendem lateralmente aumentando o tamanho a boca boca de surpresa ligeiramente aberta os lábios permanecem cheios e relaxados dica útil se uma pessoa estiver usando óculos escuros tiver feito uma cirurgia plástica ou acabado de fazer uma aplicação de botox nem pense em ler o rosto dela ele lhe contará uma história bastante confusa cenário você está numa reunião social de trabalho rodeado de pessoas que estão comendo e bebendo você desconfia que Gil que é destra estava com o marido Brett de outra mulher no sábado à noite e não no jogo de futebol como ela disse seu álibi você liga o seu radar antimentira você passa algum tempo estabelecendo um padrão de comportamento confiável fazendo perguntas cujas respostas você sabe por exemplo Gil na festa de natal do ano passado qual era mesmo o nome daquele restaurante durante as perguntas de controle você observou o grau de contato visual dela e a frequência com que ela piscava observou também os olhos dela moverem-se rapidamente para cima à sua direita quando ela se lembrou do nome do restaurante isso lhe demonstra que a PNL movimento ocular pode ser observada com Gil ela está se recordando de um evento real está dizendo a verdade como ela havia dito que estava numa partida de futebol na noite de sexta-feira você fez algumas perguntas capciosas por exemplo o estádio estava lotado? quantas pessoas você acha que estavam torcendo para o time da casa com base na cor das camisetas diante dessas perguntas você nota que ela pisca duas vezes rapidamente uma combinação de carga cognitiva e vontade de esconder os olhos que seus olhos se movimentam para cima à esquerda criando uma imagem mental e não se lembrando de uma imagem real enquanto responde acho que o número de torcedores dos dois times era o mesmo Gil então toma um longo golo de bebida enquanto desvia o olhar evitando o contato visual escondendo a boca com o copo sua boca pode começar a ficar seca você olha na direção em que ela olhou e não vê nada de especial que pudesse tê-la distraído em seguida vocês conversam sobre generalidades mais perguntas de controle durante as quais você observa seu padrão de comportamento depois você lhe pergunta você ouviu um boato no escritório de que Brett está tendo um caso assim que você diz isso repara que as duas sobrancelhas de Gil erguem-se e abaixam-se rapidamente mas permanecem arqueadas apenas um leve movimento e que a boca se abre ligeiramente e depois se fecha micro expressão de surpresa ela responde sorrindo bem isso é bem típico do nosso escritório tem sempre um monte de boatos circulando nada me surpreenderia nesse lugar há um total descompasso entre sua micro expressão de surpresa e sua afirmação depois de dizer isso ela pega um guardanapo e limpa rapidamente a boca e o nariz escondendo a boca e coçando o nariz ela muda de assunto deflexão analisada mais adiante na página 146 o que o seu radar anti mentira diz sobre Gil o corpo mente os mentirosos movimentam mais ou menos o corpo quando mentem se você respondeu mais ou menos acertou a razão disso é que devido a resposta do sistema nervoso simpático reação de luta ou fuga os mentirosos movimentam-se mais como se estivessem sempre se ajeitando na cadeira mexendo as pernas e tamborilando os dedos se você fizesse uma pergunta a uma pessoa e ela exibisse esses três sinais você logo chegaria à conclusão de que ela estava mentindo os mentirosos sabem disso como esses movimentos são controlados por canais altamente condutores os canais que fornecem feedback constante para o cérebro eles permitem um alto grau de controle ao mentiroso portanto o mentiroso tentará controlar esses movimentos como uma estratégia resposta cognitiva para disfarçar a culpa dessa forma os mentirosos podem realmente movimentar o corpo menos do que o normal enquanto tentam manipular os movimentos corporais e esconder a necessidade de se afastar de você alguns mentirosos se movem com mais frequência e outros com menos frequência então como é que podemos identificar dissimulação com base nos movimentos corporais a resposta é muito simples só precisamos seguir as cinco etapas que descrevemos no começo desta sessão processo de detecção de mentira motivação a pessoa tem motivação para mentir faça perguntas de controle para estabelecer um padrão de comportamento perguntas capciosas faça perguntas que deem margem a mentiras indicadores existem sinais de mentira que ocorrem em grupo verifique novamente reavalie quando estiver estabelecendo um padrão de comportamento observe a frequência com que a pessoa se mexe depois das perguntas de controle ao fazer as perguntas capciosas tente ver se ocorre um aumento súbito nos movimentos corporais ou redução ambos podem indicar que ela está mentindo se os movimentos aumentarem a resposta do sistema nervoso simpático adrenalina está fazendo com que ela se mexa mais uma redução indica que ela está deliberadamente reduzindo os movimentos corporais para disfarçar a culpa se você não notar uma diferença no padrão de movimentos corporais entre as perguntas de controle e as perguntas capciosas a pessoa está dizendo a verdade ao observar o corpo para detectar mentira a melhor coisa a fazer é procurar alterações nos movimentos corporais a próxima sessão ressalta alguns dos melhores sinais de mentira que devemos observar para verificar se houve mudanças entre as fases de perguntas de controle e perguntas capciosas lembre-se se a pessoa estiver mentindo pode haver tanto aumento como redução dos movimentos dessas partes do corpo braços e mãos palmas suadas muitas vezes são consideradas um sinal de culpa na minha opinião esse é claramente um sinal de estresse e pode indicar que alguém está mentindo no entanto a pessoa pode estar estressada pelo simples fato de estar sendo questionada sobre algo que disse além disso é impossível observar quando alguém começa a suar ou para de suar e também o quanto está suando por esse motivo esse indicador não pode ser avaliado dentro do modelo de detecção de mentira de cinco etapas apresentado neste livro embora seja bom observar que alguém está com as mãos suadas e portanto estressado esse não é um sinal confiável de mentira pois não pode ser avaliado de modo consistente por essa razão acho que existem sinais de mentira mais confiáveis e que podem ser avaliados de maneira consistente por exemplo a pessoa começa a mexer ou bater de leve os dedos os dedos podem até mesmo tremer levemente esses indicadores podem ser avaliados dentro do modelo se o mentiroso estiver consciente da inquietação as contramedidas poderão incluir esconder as mãos nos bolsos ou sob a mesa ou entrelaçar os dedos para tentar disfarçar os movimentos ele pode até mesmo segurar na cadeira ou na mesa ao falar para minimizar o movimento do braço se você suspeitar de que isso esteja ocorrendo tente ver a força com que ele está apertando o objeto pode ser que perceba que ele está apertando com mais força do que o normal um fato curioso é que os mentirosos raramente juntam as pontas dos dedos com as mãos espalmadas formando um triângulo essa é uma posição normal usada com frequência para transmitir força e confiança porém às vezes os mentirosos põem as mãos assim diante do rosto para tentar formar uma barreira eles costumam levar as mãos ao rosto sobretudo para cobrir os olhos ou a boca ou tocar sorrateiramente o nariz dica útil lembre-se é um conflito entre o que o corpo diz e o que é dito verbalmente que representa um sinal de mentira por exemplo uma pessoa está dizendo o quanto está preocupada com algo que você lhe disse enquanto isso você observa um leve dar de ombros que é incoerente com o que ela está falando na verdade ela não está nem aí uma pessoa que começa a mexer ou tamborilar os dedos durante as perguntas capciosas pode estar mentindo uma ausência total de movimento também pode indicar falsidade procura incongruência de movimentos entre as perguntas de controle e as perguntas capciosas quando o mentiroso tem consciência da movimentação dos dedos ele tenta ocultar isso pondo as mãos dos bolsos sob a mesa ou entrelaçando-os pernas e pés creio que as pernas e os pés são uma fonte subestimada de sinais de mentira que costuma passar despercebida o mentiroso geralmente tem perfeita consciência do movimento dos braços e o minimiza mas se esquece de reduzir o movimento das pernas sobretudo quando acha que estas estão escondidas como por exemplo embaixo da mesa assim como no caso dos braços o mentiroso começa a balançar levemente uma ou ambas as pernas para reduzir esse movimento ele pode cruzar as pernas ou juntar os tornozelos pode também usar os braços ou as mãos para segurar as pernas e minimizar o movimento quando está sentado ele pode abrir as pernas e pressionar as coxas contra os braços da cadeira para imobilizá-las às vezes ele também se inclina para trás pressionando o espaldar da cadeira para parecer relaxado quando isso é tudo que ele não está o mentiroso pode até mesmo simular um bocejo ao fazer isso para parecer desinteressado e despreocupado outro sinal revelador a menos que ele estivesse bocejando durante as perguntas de controle nesse caso talvez você precise fazer perguntas de controle mais interessantes dica útil as pernas oferecem uma grande oportunidade para observar um aumento de movimentos preste atenção especial aos pés e aos dedos dos pés caso estejam visíveis pois eles continuam se mexendo mesmo depois que as pessoas travaram os tornozelos pressionaram as pernas contra os braços da cadeira ou seguraram as pernas com as mãos procure pequenos os movimentos dos pés ou das pernas pois eles são difíceis de controlar e denunciarão os mentirosos uma vez que eles se concentram em controlar o movimento dos braços e outras dicas de mentira mais evidentes os mentirosos podem começar a balançar ligeiramente uma ou ambas as pernas para tentar esconder isso eles cruzam as pernas ou travam os tornozelos os mentirosos podem encostar as pernas nos braços da cadeira como um apoio para minimizar o movimento os mentirosos podem fingir que estão relaxados uma observação mais atenta revela que as pernas estão apoiadas nos braços da cadeira a mão está fechada e o braço está travado no encosto da cadeira cabeça muitas vezes quando uma pessoa mente há um conflito entre o que ela fala e o que o corpo dela demonstra se você observar o movimento da cabeça do mentiroso e ouvir o que ele está falando perceberá claramente esse conflito ele pode dizer que concorda com o que você disse enquanto diz não com a cabeça da mesma forma já vi mentirosos dizerem não verbalmente enquanto dizem sim com a cabeça esse conflito é um bom sinal de mentira postura quando está estressado na maioria das vezes o mentiroso tem uma postura corporal fechada ele quer ocupar o menor espaço possível para fazer isso cruza as pernas cruza os braços abaixa os ombros e quando sentado escorrega ligeiramente da cadeira quando você faz as perguntas capciosas o mentiroso afasta ligeiramente o corpo de você ou ajeita a posição na cadeira ou então finge estar distraído e olha em outra direção se a pessoa não fez isso antes que você fizesse as perguntas capciosas pode apostar que todos esses movimentos são sinais de mentira em geral uma pessoa honesta exibe uma postura corporal aberta e confortável por outro lado o mentiroso tende a ficar rígido e fechado e a inclinar o corpo para trás como para se distanciar da pessoa que está fazendo as perguntas o mentiroso tenta até mesmo colocar um objeto entre ele e o interlocutor como uma barreira protetora numa reunião profissional é possível criar uma barreira simplesmente levantando uma pasta ou algum papel na altura do peito uma boa maneira de esconder aqueles sinais reveladores de mentira por outro lado algumas vezes num esforço para transparecer inocência o mentiroso inclina o corpo para frente e ao mesmo tempo aumenta o contato visual para convencer a pessoa que está fazendo as perguntas da veracidade da sua história como um vendedor insistente ao fazer isso ele pode também fazer que sim com a cabeça enquanto fala e se estiver bastante confiante até mesmo tamborilar os dedos enquanto fala se alguém estiver fazendo isso e tentar muito convencê-lo de alguma coisa ligue o seu radar antimentira pessoas inocentes não tentam com tanto afinco elas esperam ser absolvidas dica útil quanto mais uma pessoa tenta me convencer da sua inocência mais desconfio dela se você tiver oportunidade de fazer uma pesquisa na internet e localizar o vídeo do depoimento do ex-presidente Bill Clinton no caso Monica Lewinsky observe a frequência com que ele inclina o corpo para frente para tentar convencer os presentes diversos desses gestos foram acompanhados por afirmações no mínimo questionáveis como outra contramedida um mentiroso pode adotar deliberadamente uma postura relaxada abrindo os braços e as pernas inclinando o corpo para trás obviamente você vai comparar esses movimentos com os movimentos observados quando estabeleceu o padrão de comportamento dele um aumento ou redução na atividade indica a farsa dica útil o mentiroso sente-se mais à vontade quando você não pode vê-lo faça a si mesmo a seguinte pergunta se você tivesse de contar uma grande mentira para o seu patrão ou para alguma autoridade ou seja a polícia preferiria fazê-lo por telefone ou cara a cara o motivo de ficarmos mais à vontade ao telefone é que é mais fácil esconder os sinais de mentira que podem ser denunciados pelos movimentos corporais com isso em mente planeje fazer suas perguntas quando a pessoa estiver em pé e bem visível com liberdade para se movimentar e não sentado atrás de uma mesa onde ela pode se escorar em um objeto restringindo os movimentos que denunciam culpa ou esconder os sinais de mentir embaixo da mesa os mentirosos costumam adotar uma postura fechada para ocupar o menor espaço possível eles podem cruzar as pernas cruzar os braços abaixar os ombros e quando sentados até mesmo escorregar ligeiramente da cadeira quando você faz perguntas capciosas os mentirosos podem afastar ligeiramente o corpo de você fingir que estão distraídos e olhar em outra direção os mentirosos tendem a ficar rígidos com uma postura fechada e a inclinar o corpo para trás para se distanciar da pessoa que está fazendo as perguntas ou até mesmo colocar uma barreira como uma pasta diante do corpo postura corporal aberta e relaxada postura corporal fechada observe que as mãos os braços e as pernas estão apoiados para impedir o movimento sinais verbais de mentira como vimos na sessão a natureza da detecção da mentira somos bons nisso naturalmente a pesquisa de Albert Merhabian descobriu que 55% da comunicação era não verbal como o corpo se movimentava 38% era vocal como as palavras eram ditas e apenas 7% era puramente verbal o que era dito 30 até agora com boas razões nós dedicamos a maior parte da nossa atenção aos sinais não verbais da mentira a meu ver os sinais não verbais são mais fáceis de observar e relembrar sobretudo quando estamos começando a desenvolver nossas habilidades de detecção de mentira entretanto como 45% da nossa comunicação é composta pelo que é dito e em como as palavras são usadas vale a pena analisar os sinais de mentira da fala omissão de informação os mentirosos inteligentes preferem ocultar suas mentiras dentro da verdade em vez de inventar uma história inteira uma maneira pela qual eles fazem isso é por um processo chamado omissão de informação nesse caso a pessoa simplesmente pula partes de uma história que se fosse contado em maiores detalhes exporia uma mentira segue um exemplo de omissão de informação veja se consegue identificar a parte da história que a pessoa não quer discutir em detalhes e está tentando ocultar pergunta conte-me em detalhes o que você fez esta manhã resposta bem eu acordei tomei banho me vesti tomei uma xícara de café e peguei o jornal no jardim depois li o jornal na cozinha peguei as chaves do carro e saí de casa vi que meu vizinho John Dobbs estava saindo para o trabalho na mesma hora nós dois pegamos a rua River em direção à cidade o trânsito estava péssimo mas ainda assim não demorei muito para chegar porém quando saí do elevador já na empresa coloquei minhas coisas sobre a minha mesa liguei meu laptop e comecei a trabalhar quando você lê a resposta percebe que há uma quantidade significativa de detalhes que aparecem sistematicamente durante todo o relato exceto por uma lacuna da chegada à cidade até a saída do elevador onde ele estacionou o carro considerando-se a quantidade de detalhes dados para as atividades matinais seria razoável esperar que ele mencionasse onde estacionou o carro o que fez no estacionamento e talvez o que viu no estacionamento no entanto ele pulou essa parte para tentar ocultar algum acontecimento existem algumas expressões clássicas de omissão de informação que os mentirosos costumam usar durante uma conversa como quando vi logo depois coincidentemente no entanto e em seguida se você ouvir alguma dessas expressões numa conversa pode ser indício de omissão de informação ouvindo a quantidade de detalhes de uma resposta a omissão ficará evidente aos seus olhos quando de repente a pessoa pular de uma parte para a outra da história lembre-se porém que uma pessoa pode pular determinada parte da história apenas porque não quer se dar ao trabalho de lhe contar ela acha que você não se interessaria pelos detalhes dessa parte da história ou que esses detalhes não são relevantes para aquilo que ela quer dizer portanto se alguém está lhe contando uma história uma omissão de informação pode não ser necessariamente consequência de mentira a pessoa pode simplesmente estar lhe poupando dos detalhes chatos obviamente se ela pular mais de uma vez determinado assunto é melhor ligar o seu radar anti mentira deflexão trata-se de uma maneira de desviar a atenção de alguém para outra coisa com o intuito de evitar ser questionado ou responder a uma pergunta os mentirosos às vezes fazem isso de maneira sutil em geral na forma de uma resposta excessivamente detalhada coincidentemente os políticos são muito bons nessa técnica da próxima vez que você vir um político sendo questionado por um repórter de tv sobre algo pelo qual ele é claramente culpado ou responsável observe que ele não responde a pergunta e tenta desviar a atenção para outra pessoa ou partido político um exemplo de deflexão pergunta por que o senhor não tentou resolver o problema do congestionamento por exemplo destinando mais verbas para abrir mais avenidas resposta a questão do congestionamento é um problema nacional na verdade esse é um problema também em outros países e com o aumento do número de carros que transitam pelas ruas é preciso levar em consideração os problemas ambientais investimos muito em pesquisas ambientais para tentar proteger o meio ambiente e o futuro das nossas crianças o político escorregadio simplesmente não respondeu a pergunta e desviou o assunto para uma área em que ele se sentia seguro se você perceber que a pessoa muda de assunto toda vez que você tenta falar sobre alguma atividade suspeita ela está evitando falar sobre isso ligue o radar anti mentira as pessoas usam as técnicas de deflexão e omissão de informação para se proteger durante uma conversa agora que você sabe como identificar essas táticas achará divertido quando ouvir alguém lançar mão desse recurso pois você saberá que tem alguma coisa que a pessoa não quer lhe contar embora ela possa não estar mentindo certamente está escondendo algo se você estiver afim pode fazer perguntas sobre a área que ela evitou falar ou omitiu geralmente a pessoa descarta a pergunta como irrelevante é ela está escondendo alguma coisa até as crianças adotam essa estratégia para evitar dizer toda a verdade por exemplo filho pai eu estava no salão de jogos jogando playstation com a tracy eu estava quase fazendo minha melhor pontuação mas quando vi a tracy estava me batendo quando vi o menino pulou a parte que ele tomou o controle do playstation da amiguinha quando era a vez dela pai você fez alguma coisa para ela ficar brava filho a gente estava só jogando sabe a tracy teve problema com o professor hoje ele mudou de assunto desviando a atenção do incidente em que ele era o culpado ênfase excessiva às vezes os mentirosos tendem a enfatizar demais suas respostas com expressões do tipo eu não ia mentir nunca menti ou me ensinaram a nunca mentir além disso se você ouvir uma das seguintes expressões juro pela minha mãe para ser honesto para ser bem franco para dizer a verdade ligue o seu radar antimentira pois é bem provável que lá venha uma enxurrada de mentiras um exemplo clássico de ênfase excessiva é a de Bill Clinton em 26 de janeiro de 1998 agora tenho de voltar a trabalhar no meu discurso anual para o congresso trabalhei nele até tarde ontem à noite mas eu gostaria de dizer uma coisa ao povo americano quero que vocês me ouçam vou repetir eu não tive relações sexuais com essa mulher a senhorita Levinsky nunca pedi para ninguém mentir nem uma única vez jamais essas alegações são falsas e eu preciso voltar a trabalhar para o povo americano obrigado 31 outra maneira usada pelos mentirosos para enfatizar exageradamente sua história é fornecendo detalhes demais em suas respostas mais do que seria esperado eles fazem isso para parecer mais convincentes é como o vendedor de carro insistente que bombardeia o cliente com detalhes sobre o veículo sobre as formas de pagamento e as razões pelas quais ele deveria comprá-lo um mentiroso vai bombardeá-lo com detalhes para convencê-lo da sua inocência outra razão que pode levar o mentiroso a agir dessa forma é o fato de achar que uma resposta vaga pode ser sinal de culpa portanto uma resposta muito detalhada não passa de uma contraestratégia seja qual for a razão se alguém responder a sua pergunta de forma excessivamente elaborada e detalhada fique atento uma tática que funciona bem com uma pessoa que dá respostas detalhadas e elaboradas é permanecer em silêncio faça outra pergunta e não dê nenhum sinal verbal ou corporal de que você não acredita nela isso gera uma pressão psicológica pois ela precisa desesperadamente de algum indício de que você está convencido da sua inocência como você não lhe dá esse feedback e permanece calado ela continua a fornecer detalhes apertando o cerco sobre si mesma pois a resposta contém mais mentiras e fica cada vez mais longa algumas vezes as respostas não tem nada a ver com a pergunta original outras o mentiroso percebe que o que disse é absolutamente ridículo numa mudança de tática e num esforço para tentar convencê-lo ele decide admitir que não disse toda a verdade mas agora será honesto por exemplo tudo bem para ser bem honesto com você e lá vai ele novamente mais mentiras e você não está falando nada dica útil é comum um mentiroso pedir ao seu interlocutor para repetir a pergunta ou então ele mesmo a repete em voz alta ou às vezes baixinho assim ele ganha mais tempo para inventar a resposta quando foi a última vez que você estava conversando com alguém e essa pessoa ele pediu para repetir a pergunta isso raramente ocorre em circunstâncias normais se ocorrer a pessoa está procurando ganhar tempo para formular uma resposta os mentirosos matreiros limpam a garganta antes de responder novamente ganhando tempo para inventar falsidades padrões da fala quando alguém está dizendo a verdade a fala tem um padrão regular flui com certo ritmo e tom independentemente do tópico abordado a velocidade da fala do mentiroso aumenta e diminui durante uma conversa além disso seu tom de voz pode se alterar entre os momentos em que ele está dizendo a verdade e quando não está em geral a altura da voz aumenta em consequência do estresse causado pela mentira o mentiroso fala mais devagar quando sua mente está sobrecarregada carga cognitiva pensando nas mentiras que disse antes e na melhor maneira de mentir dessa vez em contrapartida ele fala mais rápido sobre assuntos que sua mente não precisa fabricar isto é a verdade se a velocidade da fala de uma pessoa aumenta rapidamente pode ser também que ela esteja falando uma mentira ensaiada ou seja que ela já praticou e contou várias vezes como saber? observe se há uma diferença no padrão da fala entre as perguntas de controle e as perguntas capciosas se a pessoa começar a falar mais depressa ou mais devagar ao responder as perguntas capciosas comece a procurar outros sinais de mentira dica útil procure uma resposta bastante rápida do tipo sim ou não seguida por uma pausa e depois pela resposta propriamente dita isso porque o mentiroso quer responder rápido a pergunta para não parecer culpado mas depois ele precisa de tempo para inventar a história além das mudanças no padrão da fala o mentiroso tem de errar mais a pronúncia das palavras do que as pessoas que dizem a verdade se ele começar a gaguejar fazer pausas ou pronunciar errado as palavras quando você fizer as perguntas capciosas esse é um bom indicador de que ele está mentindo quando uma pessoa sincera é questionada verbalmente ela fornece informações e se mostra solícita quem diz a verdade espera que acreditem nela por esse motivo suas respostas verbais são espontâneas e sua fala flui bem e segue um ritmo muitas vezes uma pessoa inocente fica mais ressentida com quem fez a coisa errada do que com quem a está acusando quando um mentiroso é questionado verbalmente ele não é tão solícito e o tom da sua voz pode aumentar à medida que a velocidade da sua fala aumenta e diminui durante a conversa ele também pode se tornar defensivo algumas pessoas juntam as pontas dos dedos com as mãos espalmadas para formar uma barreira adicional tocando o nariz e a boca como Bill Clinton fez diversas vezes durante seu depoimento ao júri de instrução Grand Jury Copyright Copyright CESPAN Bill Clinton inclina o corpo para frente ao depor ele está vendendo a sua história para o interlocutor políticos vendedores que usam uma estratégia de vendas agressiva e outras pessoas insistentes fazem isso quando estão vendendo o que estão dizendo tentando convencer outras pessoas às vezes quando dizem a verdade outras quando mentem Copyright Copyright CESPAN Ênfase demasiada vou repetir eu não tive relações sexuais com essa mulher a senhorita Levinsky nunca pedi para ninguém mentir nem uma única vez jamais Copyright Copyright CESPAN Resumo dos principais pontos Os marcadores mais abaixo salientam as informações mais importantes apresentadas nesta parte do livro Siga o modelo de detecção de mentira de cinco etapas Motivação A pessoa tem motivação para mentir? Faça perguntas de controle para estabelecer um padrão de comportamento Faça perguntas de controle e observe os padrões normais de comportamento e da fala Perguntas capciosas Faça perguntas que deem margem a mentiras Dê oportunidade para a pessoa dizer a verdade ou mentir Indicadores Existem sinais de mentira que ocorrem em grupo? Procure inconsistências no comportamento e nos padrões da fala um grupo de sinais de mentira em rápida sucessão em resposta às perguntas capciosas Verifique novamente Reavalie Faça outras perguntas de controle Em seguida repita as perguntas capciosas Se observar novamente o grupo de sinais a pessoa está sendo fingida As três principais áreas dos olhos que devem ser observadas são Contato visual Frequência do piscar e movimento ocular Quando você faz uma pergunta os olhos do interlocutor devem Item Mover-se horizontalmente ou diagonalmente para cima para a direita à sua direita se ele estiver se lembrando de algo que realmente aconteceu Isso indica que ele realmente vivenciou aquilo que está lhe contando ou Item Mover-se horizontalmente ou diagonalmente para cima para a esquerda à sua esquerda se ele estiver criando algo sobre o qual nunca ouviu falar Isso indica que ele nunca viu nem ouviu aquilo de que está falando Item Essas direções valem para uma pessoa destra A direção dos olhos do canhoto é invertida Item É possível verificar se a pessoa é destra ou canhota durante as perguntas de controle simplesmente perguntando-lhe sobre fatos que ela realmente vivenciou Item Às vezes a pessoa olha para a frente com pouco ou sem nenhum movimento ocular aparentemente sem fixar o olhar em nenhum ponto em especial Esse também é um sinal de que ela está se lembrando de um acontecimento real Item Essa técnica não funciona com todo mundo para determinar se alguém está mentindo é preciso basear-se também em outros sinais de mentira O mentiroso gosta de cobrir a boca e alguns tocam o nariz para encobrir momentaneamente a boca com a mão ou porque a mucosa nasal fica repleta de sangue provocando uma sensação de coceira O sorriso espontâneo envolve os músculos ao redor dos olhos e demora um pouco para desaparecer O sorriso falso envolve apenas a metade inferior do rosto e aparece e desaparece muito rapidamente As microexpressões são involuntárias e bastante breves Elas podem parecer uma contração Independentemente de raça cultura ou educação as microexpressões de alegria tristeza aversão asco desprezo raiva surpresa e medo são universais e não mudam podendo ser aplicadas a todas as pessoas As microexpressões são tão instantâneas que a pessoa que as expressa não tem controle sobre elas Elas exibem a verdadeira emoção interior de uma pessoa antes que ela tenha tempo de escondê-la Procure uma incompatibilidade entre a emoção expressa e o que é dito O mentiroso usa contramedidas para tentar tapeá-lo Por exemplo, ele pode aumentar o contato visual ou reduzir os movimentos corporais ao mentir Se isso for inconsistente com o padrão de comportamento que você estabeleceu trata-se de uma contramedida e ele está sendo ardiloso Alguns mentirosos fornecem uma profusão de detalhes em suas respostas ou são insistentes como um vendedor tentando convencê-lo da sua inocência Procure inconsistências no padrão da fala e no tom da voz Algumas expressões típicas de lacuna de informação ou mentira por omissão usadas por mentirosos são Quando vi logo depois coincidentemente no entanto e em seguida vá à luta Agora que você leu todo o livro está na hora de começar a praticar se é que já não começou Quanto mais você praticar o que aprendeu melhor Divirta-se Uma boa maneira de começar a testar suas habilidades é com as crianças pois elas ainda não aprenderam a esconder muito bem suas mentiras e seus sinais são evidentes Recomendo também que pratique com amigos e familiares pois eles podem lhe dizer quando foi que mentiram Você poderá aprender muito dessa forma As táticas ensinadas neste livro não são truques mágicos Essa não é uma ciência exata Seja qual for a sua idade sexo idioma ou bagagem cultural Com prática você certamente aumentará a sua taxa de acerto Não se deixe bater se seus primeiros resultados não forem bons Isso é normal Lembre-se de que provavelmente você começará com uma taxa de acerto de 45 a 50% mas seu objetivo é atingir 70 a 80% Mesmo quando você estiver treinado ainda assim deixará escapar algumas mentiras Porém eu posso lhe garantir que se você aplicar as informações contidas neste livro se transformará num bom detector de mentiras humano Essa é a verdade Terceira parte Sessão de consulta rápida A natureza da mentira Resumo dos principais pontos Mentira é uma parte normal da comunicação humana e nem sempre deve ser considerado errado As pessoas mentem regularmente cerca de uma vez a cada 10 minutos de conversa Às vezes é necessário mentir para não ferir os sentimentos alheios e ajudar a interação humana cotidiana Outras vezes a mentira pode ser bastante prejudicial às pessoas e aos seus relacionamentos Mentiras em benefício de outros são direcionadas para outras pessoas e geralmente são bem-intencionadas São chamadas também de mentirinhas bobas ou sociais Mentiras em benefício próprio podem ser direcionadas para qualquer pessoa mas seu objetivo é favorecer ou proteger o mentiroso Embora nem sempre seja o caso essa categoria de mentira pode ser temível e danosa A natureza da detecção da mentira Resumo dos principais pontos Naturalmente somos muito melhores em contar mentiras do que em detectá-las Sem treinamento especial a taxa de acerto da maioria das pessoas mesmo daquelas que trabalham em áreas em que essa habilidade é importantíssima gira em torno de 50% Com conhecimento específico fornecido por este livro e prática essa fica por sua conta essa porcentagem pode chegar a 80% Quanto mais você usar o radar anti-mentira mais aperfeiçoará a sua capacidade de detectar mentiras Entretanto você não quer que ele fique ligado o tempo todo se souber quando deve ligá-lo ficará mais atento quando realmente usar essas habilidades Algumas pessoas têm um talento natural para detectar mentiras sem treinamento específico Essas pessoas conseguem alcançar uma taxa de acerto de pelo menos 80% As pessoas acreditam que conseguem dizer se seu marido sua esposa seu filho ou seu amigo íntimo está mentindo Geralmente isso não é verdade devido a dois fatores principais excesso de confiança conhecemos bem aquela pessoa e, portanto seremos capazes de identificar sinais reveladores e proximidade os seres humanos costumam acreditar nas pessoas com as quais têm um vínculo afetivo Esses dois fatores levam à perda de objetividade o que impede que a pessoa perceba sinais claros que, de outra forma ela perceberia Estudos demonstraram que 55% da comunicação é não verbal como o corpo se movimenta reage 38% é vocal como as palavras são ditas e apenas 7% é puramente verbal as palavras ditas Embora as palavras ditas não possam ser totalmente ignoradas na detecção de mentira a maneira como elas são ditas e a forma como o corpo da pessoa se movimenta reage durante a comunicação é muito mais importante Não podemos nos basear apenas naquilo que nos dizem Pessoas com boa capacidade de detectar mentiras baseiam-se no que lhe dizem e no que observam Respostas à mentira Resumo dos principais pontos De maneira geral após uma mentira existem 3 fases de resposta Fase 1 Resposta emocional Percepção Por parte do mentiroso da falsidade que acabou de dizer o que provoca sentimento de culpa medo estresse às vezes agitação O grau do impacto que isso terá sobre ele e seu comportamento é determinado principalmente pela magnitude das consequências de ser pego numa mentira Por exemplo uma mentirinha boba provoca apenas um pequeno grau de emoção Um caso sério como infidelidade crime ou mentira para fechar um contrato de negócios ou conseguir um emprego geralmente produz um aumento perceptível dessas emoções tornando-as mais fáceis de ser detectadas Fase 2 Resposta do sistema nervoso simpático o impacto o impacto do sentimento de culpa medo estresse ou agitação sobre o mentiroso que produz sinais de mentira como tamborilar os dedos na mesa ficar inquieto falar depressa demais evitar o contato visual e movimentar os olhos rapidamente Fase 3 Resposta cognitiva uma contramedida usada pelo mentiroso para ocultar os sinais de mentira Isso é feito mais facilmente por meio de canais altamente condutores áreas do corpo que o mentiroso controla facilmente isto é as mãos e os olhos Essas áreas não devem ser menosprezadas No entanto é mais produtivo concentrar-se em áreas de menor controle como o tamanho da pupila movimentos da parte inferior do corpo e microexpressões Sequência de respostas à mentira Se a resposta emocional for medo Fase 1 e fizer com que o mentiroso comece a bater o pé de leve Fase 2 ele tentará esconder o movimento da perna sob a mesa ou pressionando as pernas contra a cadeira para disfarçar a culpa Fase 3 Mentalmente só temos 100 dólares Imagine que os seres humanos têm uma capacidade cerebral equivalente a 100 dólares em qualquer dado momento O mentiroso precisa gastar essa quantia com bastante critério para não ser detectado Se ele investir demais para esconder os sinais de mentira revelados pelos movimentos corporais suas respostas não farão nenhum sentido Por outro lado se suas respostas forem sensatas pode ser que ele não tenha investido o suficiente para esconder os movimentos corporais que denotam culpa Se você pedir mais esclarecimentos poderá causar uma falência mental revelando uma série de sinais claros de mentira Processo de detecção de mentira Resumo dos principais pontos O modelo de detecção de mentira é um processo fácil de memorizar e que pode ser aplicado a todas as situações Este resumo ajudará a refrescar sua memória Se quiser informações mais detalhadas leia toda a sessão intitulada Processo de detecção de mentira Motivação A pessoa tem motivação para mentir? As motivações são evitar constrangimento causar boa impressão obter vantagem e evitar punição Você obterá resultados mais precisos se mantiver a objetividade Portanto, não parta do princípio de que a pessoa está mentindo Ela pode ter motivação para mentir mas estar dizendo a verdade Faça perguntas de controle para estabelecer um padrão inicial Quando ligar seu radar anti-mentira observe as respostas verbais e não verbais às perguntas de controle aquelas que a pessoa responde honestamente Dessa forma você terá um padrão de comportamento Não tenha pressa pois essa etapa criará uma base confiável para que você possa detectar mudanças no comportamento se a pessoa mentir Perguntas capciosas Para identificar um mentiroso primeiro é necessário dar oportunidade para que ele diga uma mentira Para isso você precisa fazer uma ou duas perguntas capciosas sutilmente A melhor forma é fazer essas perguntas como parte normal da conversa sem dar chance para que a pessoa esconda sinais de mentira Indicadores Você identificou sinais de mentira com base no padrão de comportamento que observou ao fazer as perguntas de controle? Esses indicadores apareceram como um grupo de sinais em rápida sucessão? Se isso ocorrer em resposta a uma pergunta capciosa mire o seu radar anti-mentira No final desta sessão você encontrará uma lista de alguns sinais de mentira Verifique novamente Reavalie Para fazer isso repita as quatro etapas mencionadas anteriormente e confirme a presença do grupo de sinais Se você identificar um grupo de sinais semelhante aos identificados após a pergunta capciosa é provável que tenha apanhado um mentiroso Alguns sinais de mentira Movimentar os dedos Mãos Pernas e pés ou ausência de movimento Alterar o padrão da fala Errar mais a pronúncia das palavras Limpar a garganta Engolir em seco ou gaguejar exageradamente Movimentar os olhos de maneira que revele que a pessoa está inventando e não se lembrando fazer menos contato visual ou aumentar muito esse contato Coçar o nariz Assumir uma postura fechada Inclinando o corpo para trás e cruzando os braços para criar uma barreira Por a mão Sobre a boca ou sobre os olhos Piscar com mais frequência e, em seguida colocar a mão no rosto Mostrar contradição entre o que é dito e o que é transmitido pelos gestos Fazer que sim com a cabeça Mas dizer não Fingir cansaço Como, por exemplo Simulando um bocejo Dar respostas mais rebuscadas e excessivamente detalhadas E exibir microexpressões conflitantes Sinais de mentira Resumo dos principais pontos Siga o modelo de detecção de mentira de cinco etapas As três principais áreas dos olhos que devem ser observadas são Contato visual Frequência do piscar e movimento ocular Quando você faz uma pergunta Os olhos do interlocutor devem Item Mover-se horizontalmente ou diagonalmente para cima Para a direita A sua direita Se ele estiver se lembrando de algo que realmente aconteceu Isso indica que ele realmente vivenciou aquilo que está lhe contando ou Item Mover-se horizontalmente ou diagonalmente para cima Para a esquerda A sua esquerda Se ele estiver criando algo sobre o qual nunca ouviu falar Isso indica que ele nunca viu nem ouviu aquilo de que está falando Item Essas direções valem para uma pessoa destra A direção dos olhos do canhoto é invertida Item É possível verificar se a pessoa é destra ou canhota durante as perguntas de controle Simplesmente perguntando-lhe sobre fatos que ela realmente vivenciou Item Às vezes a pessoa olha para a frente com pouco ou sem nenhum movimento ocular Aparentemente sem fixar o olhar em nenhum ponto em especial Esse também é um sinal de que ela está se lembrando de um acontecimento real Item Essa técnica não funciona com todo mundo Para determinar se alguém está mentindo é preciso basear-se também em outros sinais de mentira O mentiroso gosta de cobrir a boca e alguns tocam o nariz para encobrir momentaneamente a boca com a mão ou porque a mucosa nasal fica repleta de sangue provocando uma sensação de coceira O sorriso espontâneo envolve os músculos ao redor dos olhos e demora um pouco para desaparecer O sorriso falso envolve apenas a metade inferior do rosto e aparece e desaparece muito rapidamente As microexpressões são involuntárias e bastante breves Elas podem parecer uma contração Independentemente de raça cultura ou grau de instrução as microexpressões de alegria tristeza aversão asco desprezo raiva surpresa e medo são universais e não mudam podendo ser aplicadas a todas as pessoas As microexpressões são tão instantâneas que a pessoa que as expressa não têm controle sobre elas Elas exibem a verdadeira emoção interior de uma pessoa antes que ela tenha tempo de escondê-la Procure uma incompatibilidade entre a emoção microexpressada e o que é dito O mentiroso usa contramedidas para tentar tapeá-lo Por exemplo ele pode aumentar o contato visual ou reduzir os movimentos corporais ao mentir Se isso for inconsistente com o padrão de comportamento que você estabeleceu trata-se de uma contramedida e ele está sendo ardiloso Alguns mentirosos fornecem uma profusão de detalhes em suas respostas ou são insistentes como um vendedor tentando convencê-lo da sua inocência Procure inconsistências no padrão da fala e no tom da voz Algumas expressões típicas de lacuna de informação ou mentira por omissão usadas por mentirosos são quando me dei conta logo depois coincidentemente no entanto e em seguida Sinais de mentira lista de consulta rápida Como mencionei ao longo de todo o livro os sinais de mentira observados durante as perguntas capciosas precisam ser comparados com os mesmos sinais e comportamentos demonstrados durante as perguntas de controle O que você está procurando é uma incongruência entre eles Alguns sinais de mentira aumentarão indicando que a pessoa está mentindo e alguns diminuirão à medida que a pessoa tentar disfarçar a culpa Por exemplo um mentiroso começa a se movimentar mais quando lhe fazem perguntas outro se senta duro como uma estátua na tentativa de esconder sua culpa O segredo é incongruência Procure Item Movimentos de dedos mãos pernas e pés ou ausência artificial de movimentos Item Alterações no padrão da fala Mudança de tempos verbais entre as frases ou dentro das frases Item Mais erros na pronúncia das palavras Item A fala não flui de forma harmoniosa e natural Item Repetição da pergunta Sobrecarga cognitiva Os mentirosos precisam ganhar tempo para inventar uma história Item Movimentos oculares inconsistentes que revelam que a pessoa está inventando e não se lembrando Item Menor ou maior contato visual Item Redução ou aumento da frequência do piscar Item Lábios secos Item Lábios pálidos Item Coceira no nariz devido ao aumento de fluxo sanguíneo para os tecidos eréteis Item inclinação do corpo para trás para criar uma barreira Item Mãos Braços Pernas cruzadas Item Movimentos corporais repentinos tensos e artificiais Item Lábios comprimidos Item Mãos na frente da boca ou dos olhos Item Mão no queixo Dedo perto da boca Item Juntar ou não as pontas dos dedos com as mãos espalmadas diante do rosto Item Limpar a garganta Item Engolir em seco Item Gaguejar Item Pupila dilatada Item Contradições entre os gestos e o que é dito Item Fingir cansaço Como Por exemplo Bocejando Item Sorriso falso Item Respiração mais curta Respiração mais longa Item As microexpressões não combinam com o que é dito Isto é O mentiroso diz que bom te ver Mas sua expressão revela aversão Item Piscar prolongado seguido de mão no rosto Item Postura corporal fechada e recolhida ou falsamente aberta Item Omissão de informação Item Resposta elaborada e detalhada Sinais de mentira Guia de imagens para consulta Aumenta o contato visual Desvia do olhar Coloca a mão no rosto Esfrega o olho e desvia o olhar Olha para a esquerda Criando ou inventando Olha para a direita Lembrando-se de um evento real Olha para ver se você acreditou nela Toca o nariz com frequência Junta os lábios com a mão ou belisca os lábios Cobre a boca com a mão Vira a cabeça Cobre a boca com uma caneta ou outro objeto Mexe os dedos a mão ou a perna Esconde as mãos para controlar a inquietação Trava os tornozelos para controlar os movimentos da perna Escura as pernas nos braços da cadeira para minimizar os movimentos Finge estar relaxado Vira o corpo Ajusta a posição Usa um objeto para criar distância Exibe postura corporal fechada Microexpressões Guia de imagens para consulta Alegria Tristeza Raiva Desprezo Aversão Asco Medo Surpresa Dicas úteis Pais e professores Algumas pessoas acham que não é justo interrogar crianças usando esses métodos que é uma invasão de privacidade No entanto creio que nas circunstâncias certas saber a verdade é essencial para o bem-estar de uma criança e faz parte da boa criação dos filhos e de um ensino adequado Não acho que devemos testar sempre as crianças para ver se elas estão falando a verdade apenas quando realmente é importante Lembre-se de sempre aplicar o modelo de detecção de mentira Aqui estão algumas dicas úteis Perguntas compatíveis com a idade da criança A intensidade com que uma criança deve ser interrogada deve estar rigorosamente de acordo com a idade dela Por exemplo você pode interrogar de forma bastante enérgica um jovem de 17 anos mas deve ser mais brando com uma criança de 8 anos Além disso lembre-se de que crianças pequenas por volta dos 5 anos de idade ainda não desenvolveram a capacidade de mentir e talvez não estejam mentindo mas simplesmente sendo imaginativas Quando tinha 4 anos uma de minhas filhas me disse honestamente que uma aranha tinha quebrado nosso Sprinkler Isso não era verdade mas ela realmente acreditava no que disse Não se pode castigar uma criança por isso portanto cuidado para não punir uma imaginação fértil Além disso se você pressionar demais uma criança ela vai admitir a maioria das coisas independentemente de qualquer culpa ou então vai dizer aquilo que ela acha que você quer ouvir Quanto maior a diferença de autoridade entre as partes mais exacerbada é essa reação Por exemplo quando um diretor de escola interroga um aluno em vez de um jovem professor O objetivo da detecção de mentira é identificar a verdade e não coagir um inocente É mais proveitoso e mais justo fazer perguntas com cuidado e de maneira apropriada a idade da criança Lembre-se do excesso de confiança e mantenha a objetividade Para os pais interrogar os próprios filhos é sempre uma tarefa traiçoeira por causa dos problemas de proximidade e excesso de confiança que mencionamos neste livro Como você ama aquele pestinha e acha que o conhece bem pode deixar passar sinais de mentira Decidir se ele está mentindo ou dizendo a verdade antes de fazer uma avaliação apropriada usando o modelo de detecção de mentira só levará a uma conclusão errada No caso dos professores é importante que eles não se baseiem no histórico do aluno Um aluno que costumava mentir pode não fazer isso em todas as ocasiões Em contrapartida um aluno com carinha de santo de vez em quando vai mentir Não é fácil ser imparcial principalmente quando você desconfia que a criança fez alguma coisa errada ou presume que ela seja inocente Para aumentar a margem de acerto a abordagem tem de ser ponderada é preciso fazer perguntas com cautela e imparcialidade aplicando o modelo de detecção de mentira O corpo da criança grita Recomendo que você faça as perguntas enquanto a criança estiver em pé pois as crianças têm menos controle muscular no rosto e no corpo do que os adultos Portanto quando você usar o modelo de detecção de mentira e passar das perguntas de controle para as perguntas capciosas a criança culpada exibirá movimentos diferentes daqueles observados quando ela estava dizendo a verdade Os movimentos das crianças são bastante exagerados nessas circunstâncias e você pode usar isso a seu favor Prós e contras do blefe alguns pais e professores tentam blefar dizendo a criança que sempre conseguem saber quando ela está mentindo Esse método funciona muito bem até o dia em que você erra pois ela descobre que não era verdade e você simplesmente perde credibilidade e respeito Lembre-se de que sem treinamento a sua taxa de acerto é de aproximadamente 50% e que com treinamento e conhecimento a maior taxa de acerto que a maioria das pessoas pode esperar é de 80% O modelo de detecção de mentira não é infalível portanto se você pegar uma criança mentindo não diga que consegue fazer isso sempre pois não é verdade eu também não consigo mas você pode deixar que ela acredite nisso O blefe implícito é mais eficaz e funciona por mais tempo Exemplo Lembro-me perfeitamente de que quando eu tinha 7 anos de idade quebrei a bicicleta do meu irmão caçula e achei que ninguém sabia mas meu pai sabia e eu entrei pelo cano Como o senhor descobriu perguntei sem saber que o vizinho havia lhe contado e tudo o que ele disse foi às vezes os pais sabem essas coisas Eu achei que meu pai pudesse ler a minha mente e depois disso raramente menti para ele Se ele tivesse dito que sempre sabia um dia ele iria errar E aí eu descobriria sua mentira e me sentiria livre para mentir novamente à vontade Entretanto O fato de não saber quando ele sabia e quando não sabia foi uma maneira tortuosa de fazer com que eu fosse mais sincero Sugiro que você aplique uma estratégia parecida com seus filhos ou alunos Se você pegar uma criança mentindo às vezes as mães sabem esse tipo de coisa isto é muito melhor do que sempre sei quando você está mentindo ou um passarinho me contou Isso só fará odiar os pássaros Aprender com a mentira da criança Para os pais Uma das melhores maneiras de descobrir quais são os sinais de mentira do filho é sendo paciente e estudando o comportamento dele Não espere até que ocorra um problema sério para tentar usar suas habilidades Isso não seria confiável Meu conselho é que você espere até surgir uma oportunidade para aprender alguma coisa sobre o mau comportamento do seu filho por outros meios e não com um modelo de detecção de mentira A informação tem de ser confiável Ele acha que você não sabe Por exemplo se o pai de um aluno ou o professor disser que seu filho foi pego colando na prova use essa informação confiável para aplicar o modelo de detecção de mentira Quando fizer as perguntas capciosas observe os sinais de mentira do seu filho eles certamente se manifestarão Guarde-os na sua mente para referência futura Não revele que você sabe que ele mentiu pois se ele achar que se deu bem dessa vez naturalmente usará o mesmo método da próxima vez Quando houver um problema sério você poderá aplicar novamente o modelo de detecção de mentira e ver se observa os mesmos sinais ou sinais semelhantes Observação final Pais Lembrem-se de que é muito difícil aprender a detectar as mentiras dos próprios filhos principalmente quando eles são mais velhos Se vocês errarem poderão causar muita mágoa portanto vão com calma Professor lidar com tantas crianças torna a sua tarefa particularmente árdua você simplesmente não pode nem deve tentar aprender os sinais de mentira de todos os alunos Não se esqueça de que você não deve se basear no histórico de um aluno positivo ou negativo portanto só ligue o seu radar antimentira quando realmente for preciso e aborde cada situação com imparcialidade os sinais de mentira mais evidentes das crianças Olhos Observe os olhos Eles percorrerão todo o ambiente e olharão tudo exceto os seus olhos Isso é mais evidente em crianças pequenas Observe também os movimentos oculares Será que a criança está realmente se lembrando de algo ou vasculhando a mente em busca de ideias para inventar respostas? Ver a seção Movimentos Oculares Na página 87 Inquietação ou brincar com um objeto Esse sinal é mais proeminente em crianças com mais de 7 anos de idade e é um instrumento natural de distração As crianças fazem isso para que não tenham de olhar para você como se estivessem ocupadas demais É uma estratégia um pouco mais sofisticada do que a das crianças menores que simplesmente olham em toda a volta exceto para o pai ou a mãe Mão na boca Quanto mais nova criança mais evidente será esse sinal Uma criança pequena pode pôr a mão inteira sobre a boca tentando cobrir de onde veio a mentira Crianças mais velhas são mais sutis mas ainda assim colocam a mão no rosto ou tentam esconder o rosto momentaneamente pegando um copo de água enquanto evita o seu olhar e, depois, usando o copo para esconder a boca enquanto bebem a água Padrão da fala Esse aspecto é mais proeminente em crianças pequenas Elas falam mais devagar enquanto tentam inventar alguma coisa por causa do aumento da carga cognitiva e depois mais rápido ao responder para compensar a demora causada pela culpa Os adolescentes também fazem isso mas de maneira mais sutil Eles usam também distração verbal como mudar de assunto de repente fazendo-lhe uma pergunta sem responder a sua ou apontando para algo que não tem nada a ver com o assunto que está sendo tratado Uma resposta excessivamente detalhada ou elaborada será decididamente um sinal de mentira se, em geral o adolescente for bastante conciso quando diz a verdade Silêncio Se a criança responder e você não tiver certeza de que ela está dizendo a verdade faça uma pausa espere olhe bem nos olhos dela Não demonstre nenhuma expressão Isso é muito importante pois a criança culpada olhará o tempo todo para outras coisas menos para você ou, se ela for mais velha olhará rapidamente para ver se você acreditou no que ela disse Em ambos os casos a criança estará desesperada para descobrir se conseguiu tapear você ou não A ausência de resposta e de expressão aumenta a pressão sobre a mente culpada Provavelmente a criança dirá o que tentando obter algum tipo de feedback ou então repetirá a resposta provavelmente de forma mais detalhada e mais convincente Culpada Meritíssimo Dicas úteis Entrevista de emprego e negociação Para que uma entrevista de emprego e uma negociação sejam bem-sucedidas é preciso levar em consideração diversos elementos e fatores Não existem sinais de mentira específicos desses contextos mas essas dicas úteis apresentam algumas das técnicas que ajudam a identificar desonestidade nessas situações Embora o candidato ao emprego e o negociador possam sentar-se à mesa com diferentes perspectivas e relação de poder com você os primeiros geralmente são os que têm menos poder Existem algumas táticas que podem ser empregadas com ambos e que poderão ajudá-lo a identificar mentiras Por essa razão eu incluí essas táticas aqui Lembre-se de aplicar sempre o modelo de detecção de mentira Nervosismo é normal Nós analisamos vários sinais de mentira neste livro alguns dos quais se tornam mais frequentes quando a pessoa está nervosa como ficar com os lábios secos adotar uma postura corporal fechada e engolir em seco Em circunstâncias normais quando esses tipos de sinais são revelados durante a fase de perguntas capciosas eles indicam mentira A situação do negociador e do entrevistado é ligeiramente diferente pois ambos podem começar a interação com você já nervosos e depois relaxarem à medida que o processo avança Dessa forma Se você aplicar o modelo de detecção de mentira desde o princípio fará as perguntas de controle para uma pessoa nervosa e achará que esse é o padrão de comportamento dela Quando você passar para as perguntas capciosas ela poderá estar se sentindo mais à vontade no ambiente e parecer responder com sinceridade quando, na verdade não está A melhor maneira de evitar que isso aconteça é não ter pressa Reconheça que a pessoa pode estar nervosa e dê algum tempo para que ela se acalme Há tempo de sobra para detectar subterfúgios durante negociações e entrevistas de emprego mas, para fazer isso com mais exatidão é essencial estabelecer um padrão de comportamento confiável e verdadeiro Para ajudar a pessoa a se acalmar faça perguntas simples ou discuta outros assuntos fale sobre o tempo sobre o trânsito ou sobre café Quando ela estiver mais tranquila comece a fazer as perguntas de controle e estabeleça um padrão de comportamento confiável a partir do qual você poderá identificar sinais de mentira durante as perguntas capciosas Estabelecendo um ambiente Durante entrevistas de emprego e negociações você poderá utilizar alguns fatores ambientais a seu favor para ajudá-lo a identificar mentiras Como dissemos anteriormente devido às respostas do sistema nervoso simpático a reação de luta ou fuga os mentirosos sentem necessidade de movimentar o corpo como ajeitar-se na cadeira com frequência mexer as pernas e ficar batendo os dedos Por esse motivo eles tentam controlar ou esconder esses movimentos como uma contraestratégia resposta cognitiva para disfarçar a culpa Nesse caso você poderá combater essa contraestratégia fazendo com que eles tenham mais dificuldade de esconder os movimentos que revelam culpa Eis algumas medidas simples e eficazes que o ajudarão a atingir esse objetivo Providenciar para que a pessoa sente-se em uma cadeira giratória fazer com que a cadeira seja ligeiramente mais baixa do que a sua dispor os móveis de modo que você possa observar os movimentos da parte inferior do corpo da pessoa Lembrando que os canais menos condutores são mais difíceis de serem controlados pelo mentiroso Os pés e os dedos dos pés enquadram-se nessa categoria e colocar objetos em cima da mesa que ela possa pegar facilmente como uma caneta ou uma borracha Todas essas medidas têm o objetivo de dar à pessoa a maior liberdade de movimentos possível Dessa maneira quando você fizer as perguntas capciosas como você foi despedido do seu último emprego ou essa é a maior oferta que a sua empresa pode oferecer e a pessoa mentir os movimentos de culpa serão amplificados e consequentemente mais fáceis de serem identificados Omissão de informação e distração Como mencionado anteriormente neste livro omitir informação significa pular partes de uma história que, se fosse contado em maiores detalhes exporia uma mentira Algumas vezes durante entrevistas de emprego e negociações a omissão de informação é seguida por distração O objetivo do mentiroso é desviar a atenção da pessoa de alguma área que ele quer evitar Quando um entrevistado ou negociador faz isso é sinal de fraqueza e representa uma área que você deve explorar mais pois alguma informação está sendo omitida Pode ser uma lacuna na carreira profissional do candidato ou, no caso de um negociador uma incapacidade de apresentar determinado resultado ou cumprir determinado prazo Exemplo Candidato a uma vaga de emprego na Academia Magi Entrevistador Fale um pouco sobre seus últimos empregos Entrevistado Trabalhei 13 meses no Vodgatis de Indy Fitness Center onde dava todas as aulas de ginástica aeróbica e treino em circuito três vezes por semana e, nos outros dias ajudava na administração da academia Portanto, tenha uma boa experiência nessas duas áreas Depois que a academia fechou trabalhei durante algum tempo na AshbizDin e agora quero muito trabalhar na MagisDin em qualquer setor que vocês precisarem como professor personal trainer ou na parte administrativa sou uma pessoa muito motivada Você consegue identificar a área que essa pessoa não quer que seja examinada onde tem a lacuna de informação e uma distração sutil Quando lemos a resposta observamos que o período em que o candidato trabalhou no Vodgatis de Indy Fitness Center é bem detalhado Depois disso as informações tornam-se vagas em relação a AshbizDin omissão de informação e, em seguida o nível de detalhes aumenta novamente a distração quando o candidato fala do novo emprego Eu aconselharia o entrevistador a fazer mais perguntas sobre AshbizDin ou, talvez telefonar para eles e pedir referência Um exemplo semelhante pode ocorrer durante um processo de negociação quando a outra parte pula determinado aspecto ou tenta desviar a sua atenção de algum aspecto ou detalhe Portanto, fique alerta para essas técnicas Elas representam sinais de advertência Omissão de informação e distração Sozinhas Não indicam mentira Mas identificam áreas em que você deveria prestar mais atenção Amistoso Amistoso Severo Para obter bons resultados em entrevistas de emprego e negociações é essencial fazer as perguntas certas Para ajudar a identificar mentiras durante esses processos Uma boa técnica consiste em fazer uma pergunta que põe inesperadamente o interlocutor na berlinda Quando isso ocorre as pessoas que falam a verdade se recuperam rapidamente Os mentirosos Por outro lado ficam paralisados e deixam escapar sinais de mentira enquanto pensam numa resposta verbal devido ao aumento repentino na carga cognitiva Para maximizar o impacto dessas perguntas é importante agir no momento certo Eu emprego a abordagem Amistoso Amistoso Severo Com essa abordagem eu conduzo a pessoa para um caminho amistoso desarmando-a e, de repente faço uma pergunta difícil Para a pessoa sincera isso não é problema pois ela simplesmente transmite a informação verdadeira que já tem mas o mentiroso precisa inventar rapidamente uma informação que, devido ao caminho amistoso pelo qual foi conduzido ele não teve tempo para preparar Isso fará com que ele deixe escapar sinais de mentiras mais evidentes Para maior impacto ao fazer a pergunta difícil olhe diretamente nos olhos da pessoa Quando usar essa técnica evite fazer duas perguntas difíceis numa só Esse tipo de pergunta dá à pessoa a opção de escolher que parte da pergunta tenta responder e, no caso de uma pergunta difícil você não vai querer lhe dar essa opção Aqui está um exemplo de duas perguntas contidas numa só Esse é o seu menor preço? E o produto é de boa qualidade? Ao responder essa pergunta a pessoa pode falar sobre a qualidade do produto mas evitar a parte sobre o preço Exemplo da abordagem Amistoso Amistoso Severo B Se concordarmos com o preço vocês conseguirão entregar o produto no prazo? R Conseguiremos P Vocês fabricam esse produto há muito tempo? R Sim P O serviço de pós-vendas de vocês é bom? R É P E o melhor preço de vocês é 1.200 dólares? R Sim P Por que vocês não podem fazer um preço melhor? Pergunta difícil A última pergunta forçará a pessoa a responder com sinceridade ou inventar rapidamente razões para embasar o preço do produto Isso pode fazer com que uma pessoa honesta fique desconfortável mas ela se recupera logo Mas o mentiroso precisará de tempo e esforço mental consideráveis para se recompor E a menos que ele tenha praticado essa mentira com frequência ele revelará sinais de mentira Observação final Não importa se você está entrevistando um executivo sênior ou um operário se está fechando a compra de uma máquina de lavar ou um contrato multimilionário a detecção de mentira poderá poupar o seu dinheiro e evitar que você tenha uma decepção futura Como não existem sinais de mentira que ocorram apenas durante entrevistas de emprego e negociações para salvaguardar o máximo possível os seus interesses Recomendo que você leia o livro todo e depois combine as sugestões das páginas de dicas úteis com o processo do modelo de detecção de mentira E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.